Bom dia, rapaziada! Bom dia, galera! Espera a galera entrar aí, rapaziada. Fala, rapaziada! Seja muito bem-vindos! Cara, como eu estou fazendo muita live, vou ter que apagar o negócio de streaming também. Rapaziada, está me ouvindo tudo ok aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Top! Já deixa o like na live, rapaziada. Top! Rapaziada, ontem nossa live caiu, né? Bom dia, bom dia. Bom dia, Joana, tudo bem? FPS, estamos juntos. Rapaziada, eu vou abrir o grupo do Telegram lá, tá? Vou abrir o Meet também. Rapaziada, ontem caiu uma internet aqui, depois eu fiquei sabendo que um carro pegou fogo aqui, mas não faltou luz nem nada. Rapaziada, deixando bem claro, tudo que eu faço aqui, tudo que eu faço aqui no meu canal, é que o meu valor... Tem... Ontem eu vi um comentário aí, rapaz, de um cara falando, ó... Ah, teve uma live que eu vi que caiu e o cara, sei lá, travou a tela, o cara estava trolando, estava não sei o quê. Porra, cara. Falou que, sei lá, uma conta de não sei o quê, algo do tipo assim, né? Algo desse gênero, né? Rapaziada, eu estou fazendo tudo aqui ao vivo aqui, a galera pega resultado comigo aqui ao vivo. Então, assim, isso aqui é dinheiro mesmo, ó. 442 reais, isso aqui é dinheiro mesmo, não é nada de conta demonstração não, tá? Mesmo ao vivo ainda tem gente que duvida, né, das coisas assim. Então, tudo que eu faço aqui é que é o meu capital mesmo, não é conta que nego me dá não, entendeu? Isso aqui é meu valor, é meu dinheiro mesmo, tá? Deixando bem claro aqui que tudo que eu faço é na transparência, beleza? Então, não gosto desse tipo de coisa, não... Assim, são coisas negativas que nego quer falar, mas aqui não, tá, rapaziada? Isso aqui, tudo que eu opero aqui é com a minha conta, é meu dinheiro, meu valor. Se eu perco é meu, se eu ganho é meu, tá? Deixando bem claro, beleza? Vamos lá, vamos conversar nossa live aí, tá? Vai ter Meet, vai ter Telegram, vai ter tudo hoje, rapaziada. Ontem nossa internet caiu, peço desculpa. Mas ontem a gente foi estopado, família, ontem a gente foi estopado. Eu ia pegar mais uma entrada, mas infelizmente o mercado fechou lá, né? Deu ruim numa internet aqui. Eu até botei lá no Telegram lá, ou que eu entrei no aplicativo pra ver o que tinha acontecido. Os caras entrou em manutenção, né, rapaziada? Não posso. Depois que eu fiquei sabendo que queimaram o carro aqui do lado do condomínio onde eu moro. Não sei se foi por causa disso. Eu vou abrir aqui o Meet aqui, rapaziada. Uma janela. Pode ser essa aqui mesmo. Já vou abrir o Meet, tá? Então, ontem a gente foi estopado, né, galera? 2x0 aí, no OTCzinho. Mas é assim mesmo. Acho que estopado no OTC aí tem umas três semanas que a gente não estopado, né? Que a gente ficou 2x0, né, rapaziada? Vou abrir o grupo do Telegram também, tá, rapaziada? Ó, o grupo do... O áudio do Telegram já tá aberto. Vou colocar o link do Meet. Opa, calma aí. Hoje eu vou ficar ligado na notícia, família. Rapaziada, o link do Meet... Está no grupo do Telegram. Quem quiser entrar no Meet, fique à vontade. Fica, Flávia já tá lá no Meet. Flávia já tá no Meet. Rapaziada, deixa o like aí na live, né, família? Deixa o like aí, né? Beleza? Deixa eu ver algumas coisas aqui. Acho que tá tudo certo, né? Família e tal, muito bom dia a todos que me acompanham, tá? Ontem a gente tomou... A gente pegou 2 lojas, né, rapaziada? 2 operações boas. Sniper. Mas, lógico, família, paciência. A gente ia pegar outra entradinha ontem. Ontem tava a porta lá e tava quase 100 pessoas assistindo com a gente. Mas, assim, a internet caiu. São coisas que eu não tenho controle, entendeu, família? Minha internet é boa pra caramba. Aumentei o pacote dela. Mas, infelizmente, isso é imprevisto. Isso acontece, tá? Mas eu quero deixar bem claro aqui que tudo que eu faço é na transparência ao vivo, né, rapaziada? Pô, então, assim, vamos dar credibilidade ao meu trabalho, parar de falar abobrinha. Que tudo que eu passo aqui é ao vivo. Não é vídeo gravado. É ao vivo. Então, se ainda resta dúvida do que eu tô fazendo ao vivo, irmão, procura outra coisa pra fazer, meu parceiro. Porque tudo que eu faço aqui é ao vivo. Ao vivo, tá? Isso aqui é dinheiro, ó. 4,6 e 42 e 42 centavos. Isso aqui é dinheiro meu. Tá, rapaziada? Não é e que opte tá me pagando, não. E que opte tá nem aí pra uma pessoa que tem 800 inscritos. Então, vamos dar credibilidade. Vamos parar de falar abobrinha aí, beleza? Tamo junto, rapaziada. Todo mundo seja muito bem-vindo aí, tá? Eu tava... Eu tava dando uma olhadinha no mercado antes disso aqui. Também tava fazendo uma mentoria pra um amigo nosso. E bom dia, Carvalho. Tamo junto. Você é fera, irmão. Tamo junto. É porque, cara, eu fico vendo assim uma... Ontem eu entrei pelo meu telefone no 4G, nos comentários, e tinha um cara lá falando que não sei o quê, que ouviu isso que aconteceu com o trailer, travou a tela, ele travou. Pô, pelo amor de Deus, cara. Quando foi que uma live minha caiu aqui? Tem 66 lives aí, minha aí, ó. Primeira live que cai ao vivo. Pô, então assim... Eu não admito esse tipo de abobrinha falando aí em live, não. Beleza, rapaziada? Tudo que eu faço aqui é ao vivo. Se você quer saber se eu tenho um resultado ou não, tem 66 lives aí pra você assistir e ver qual é o meu resultado mensal, qual é o meu resultado... O que é que eu faço pra ganhar dinheiro. Beleza? Vamos lá, rapaziada. Deixa o like aí, rapaziada. O áudio tá legal, né? Deixa eu baixar um pouco aqui, eu tô escutando música. Eu gosto de escutar uma musicazinha. Pula teste, top. A gente tem notícia agora, família? Vamos lá, a gente só vai ter notícia agora, família. A gente só vai ter notícia agora, nove e meia da manhã, certo? Nove e meia da manhã. Então, vamos frisar, hein? Nove horas já paro de operar, porque nove horas é fechamento de vela de doze horas, beleza? Bruno, não liga pra esses caras, não. É, não, assim, ele não falou de capital, não. Ele falou por quê? Ele falou, ah, porque uma live de fulano caiu e quando voltou tinha travado 60 mil, não sei o quê. Porra, mano. Pelo amor de Deus. Vamos lá, rapaziada. Ó, o MIT tá aberto lá, ó. Mete bronca no MIT, rapaziada. Mete bronca no MIT. Aqui, ó. A gente vai parar com 50 reais, família. Cinquentão. Cinquentão. Minárias. Vamos lá, GBPUSD. Já vamos abrir os gráficos. Isso aí. Vamos no GBP. Cadê? Isso. Ah, tá aí o GBP também. Mas abriu os gráficos aqui, né, família? Abriu os gráficos. Eu nem avisei no Instagram que eu tava entrando ao vivo. Não deu tempo, família. Eu tenho que fazer tanta coisa. Eu tenho que fazer arte. Eu tenho que fazer uns banners aí pra mim. Eu tenho que fazer uma capinha. Eu tenho que fazer um... Vou contar pra vocês, tá? Graças a Deus a gente tá crescendo. Então, assim, tá tendo... Já tem uma demandazinha em algumas coisas, hein. Tenho que fazer uma capa. Porque a live em quinta-feira, amanhã à noite, vai ser no canal do Junho e Cielo, tá? Vou deixar o link tudo aí. Quando a gente estiver fazendo, beleza? Ó. O áudio tá PY. Deixa eu ver se tem todos os pares aqui. Rapaziada do Meet aí, ó. Quem estiver no Meet, deixa o primeiro like lá no YouTube, tá? Depois entra no Meet, parceiro. Beleza, rapaziada? Que aí você ajuda lá. Ó lá, o Jonathan Santos, bom dia. Tânia Mara. Já deixei meu like lá no canal. Tamo junto, Tânia. E o Jonathan Santos aí. Bom dia, Jonathan. Jonathan, aí eu reparo que Jonathan... Não sei se é você, Jonathan, mas tem uma galera que já sai do Meet muito rápido. Não, ô Jonathan. Assim, eu vou falar pra você. Graças a Deus, rapaziada. Eu... Minha mente é blindada pra esse tipo de comentário. Mas são um tipo de comentário que pessoas que estão chegando agora na nossa live, às vezes acabam até se assustando. Entendeu? Eu tô tranquilo, rapaziada. Mas você entra numa live no canal e vê um tipo de comentário desse, de Ah, o cara travou, muito estranho, a live do cara travou. Pelo amor de Deus. Então, assim, tem pessoas que chegam agora no canal e falam assim, Ih, esse cara deve ser golpista. Esse cara deve ser... Pelo amor de Deus. Quem não conhece o meu trabalho, deve ver um comentário desse. Pode querer se basear, entendeu, rapaziada? Porém, meu trabalho sempre foi aqui de livre e espontânea vontade, tudo que eu faço, mostrando com o meu capital o que é que eu faço e ter um resultado todo dia. Então, não tenho nada pra esconder. Se fosse um vídeo gravado, mas não, eu tô em live. Em live não tem mimimi, parceiro. É loss ou é win. Bom dia, Fábio. Tamo junto, beleza? Não, nada me deixa triste não, rapaziada. Vou te falar. Muito difícil alguma coisa me tirar assim do... Baseada, vamos lá, tá? Já coloquei meu saldo aqui. Isso aí. Família, primeiro, eu vou operar com 100 pila, beleza? Então, vocês têm que dividir a mão. Eu vou dividir em 50 a 50, beleza? E, assim, eu vou pegar algumas entradas. Algumas pode ser que eu dê duas taxas e outras eu dê uma taxa. Então, você tem que ver qual vai ser o seu gerenciamento, beleza? Eu não preciso estar tocando aqui no assunto pra você seguir gerenciamento, porque acredito que na minha live só tem adulto, né? Então, assim, siga o seu gerenciamento. Entre com o capital que você aceita perder, beleza? Lembrando que você quer mercado de alto risco, beleza? Deixar bem claro, porque tem gente que eu faço uma entrada alta e fala, aí, entrar alto também. Mas o que é alto pra você pode ser diferente pra mim, irmão. Entendeu? Então, vai com calma, pé no chão. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá pras nossas operações. Já de cara, já vejo um triângulo simétrico aqui. Tá mostrando indecisão do mercado. Um triângulo simétrico numa lateralização do preço. Tem que ficar esperto. Tá muito próximo desse triângulo explodir, rapaziada. Então, assim, tá bem complicado. A gente tem uma região de resistência coincidindo com a LTB aqui. Olha, como tá muito próximo aqui do vértice aqui, vou ficar um pouco preocupado de pegar essa operação, tá? Vou colocar o alarme aqui, mas vou ficar ligado. A gente tem uma região de resistência coincidindo com a região de suporte anterior. Interessante. Aqui pode ser também... Aqui tem uma devastadora também. Pra quem não sabe o que é uma devastadora, é uma estratégia também bem interessante. Que eu tô explicando aí logo, logo, vou trazer no canal. Não é uma estratégia minha, óbvio, né? Mas eu aprendi, eu vou ensinar de graça. E é isso aí, rapaziada. Não tem nada muito de confluência aqui. Vamos apagar aqui. Isso aqui foi análise de ontem de ontem, né? Rapaziada, estamos próximos de bater mil inscritos aí. Graças a Deus. Rumo a 1k, né? Quem não é inscrito no canal, se inscreve, irmão. Se inscreve. Conteúdo aqui é top. LTB. Vejam bem interessante. A regiãozinha aqui é interessante, com uma taxa de win, né, rapaziada? 200. Ah, beleza, Jona Dark. Peço desculpa, tá? O áudio JPY, tá? Que tá com criagulo simétrico. E o GBPUSD tem uma taxa de win bem interessante, mas assim, não tem nenhuma entrada ainda, tá? Mas pode ficar tranquilo aqui. Quando der qualquer entrada aqui, Jona Dark, eu vou falar qual ativo, beleza? Intercalação. Isso aqui pode ser uma bandeira pra isso continuar caindo. Vou deixar essa marcação aqui. Vou colocar aqui alguns alarmes, tá, rapaziada? No Eiro GBP, tá? Mas não tem nada interessante no Eiro GBP. Valeu, valeu. Bom dia, consagrado. Bom dia, Luan. Beleza? Tá sumido, hein, Luan? Luan, também me acompanha já há um tempinho. Tá sumido, hein, Luan? Tá ficando rico aí, né, parceiro? Tá esquecendo dos pobres, hein? É, o mercado hoje segue tendência de baixa. Bati meta já. Top, irmão. Parabéns. Tamo junto. É isso aí, rapaziada. Que me acompanha há bastante tempo aí, rapaziada. Já deve estar bem ciente de como que eu opero. É, eu sempre coloco linhas pra ficar até mais didático, pra vocês aprenderem. Então, assim. Aqui também tá feio. No Eiro GBP está feio. Intercalação. Tá explodindo pra baixo. É, teria que confirmar aí essa intercalação aí, né? Se confirmar, né? Olha. É, tem que confirmar pra baixo ainda. Ainda dá pra pegar a compra no suporte no SDJPY. Samara Reis, seja muito bem-vinda, tá? Ao nosso canal aí, tá? Tem uma galera que entra no grupo do Telegram, que se inscreve no canal e depois sai do grupo do Telegram. Tem uma galera que é muito decisa, né, mano? Mas, assim, eu só quero pessoas comigo que acreditam no meu trabalho. Pessoas que veem que eu tenho um resultado e querem ter também. Quero gente de... Quero esse tipo de pessoa, não, também não. Quem quiser me seguir, me siga. Quem não quiser, que acha que eu falo demais também. Boa sorte, amigão. Fala, Michael, beleza? Tamo junto, Michael aí. Tamo junto, irmão. Muito bom dia. Bom dia, tropa. Ó o Luan aí, ó. Bom dia, Luan, beleza? Bom dia, teu operacional é top. Tua análise, quem fala mal não quer fazer... Isso aí, mano. Tem muita gente que não conhece, não sabe de nada. Bora, bora. Isso aí, rapaziada. Rapaziada, não existe o certo ou errado no mercado. Existe você ter ou não resultado, beleza? Se um cara faz uma análise toda errada e tem resultado, ele tá certo, pronto, acabou. É assim que eu, pelo menos eu, gosto de entender. Gosto de ter meu entendimento. Ó, rapaziada, aqui no Aldicade tem uma entrada interessante. Aldicade, ultimamente, eu vou te contar, hein. O Aldicade, ultimamente, rapaziada, tá trolando pra caramba, hein. Deixa eu ver aqui. Batendo a minha 1.8, fez armadilha, golfo de alta e bora. Uma região bem interessante aqui no Aldicade, hein, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Só não curti muito que não tem nada aqui pra trás, né. Deixa eu ver aqui. É, ó, rapaziada, Aldicade aí, Aldicade. Uma compra na 0.88632, tá? O que é isso, ó, velho? 4.2G no GBPJP, esse 4.2G, família? Eu vou abrir, né? Ah, esse aqui foi a gente que marcou o A de JPY. Galera, deixa eu ver aqui uma coisa, porque tem muito pouco gráfico aqui na minha tela. Ó, o Aldicade, família. Vamos ficar de olho no Aldicade, família? Entratinho interessante, hein. Vamos lá, Aldicade? Pegar o Aldicade aqui, família. Nossa senhora. Eita, e quezinha pra ter delay, hein. Peguei uma compra no Aldicade aí, peguei um delayzinho, mas... Uma região bem interessante, um Golfo de alta, confirmação. Rompeu uma região aqui interessante. Tá querendo trollar na primeira entrada, vamos ver, né. Vai ficar essa entrada mesmo, não vou dar outra, não. Queria ter pego um pouco mais abaixo, né, família? Na LTA, mas... Tá tranquilo, vai ficar aí mesmo. O Aldicade é top, mas... O Aldicade tá, além de ser um pavolatio, ele é um pavolatio que tá trolando ultimamente. Tava dando nada nas minhas análises aqui, família. E esse mês o Aldicade trolou mais do que pagou, hein. Então provavelmente eu vou tá abandonando esse pazinho futuramente aí. Já abandonei o RSD, né. Talvez eu vou ter que abandonar esse cardzinho também, sacana aí. Ó, tá em cima da minha taxa, se não tivesse ter pego o delay, né. Mas vamos ver, a entrada é boa. Peguei pra mesma vela em M1. Peguei delay também. Ah, o card sempre tem delay, né, família? O card é um pazinho que eu vou te contar, hein. Olha. Tô falando, olha isso. Primeiro loss aí, família. Peguei pra M1, deu win. Top, mano. Se pegou pra M1, continue pra M1, tá? Peguei e deu win também. Nossa, sai fora desse card aqui. Esse card eu vou te contar, hein, mano. Ontem no ATC, mesma coisa. M1zão, pegou, a galera pegou win aí. Tu é bravo, mano. Tamo junto, Lucas. Tamo junto, tamo junto. Senta o dedo no like, rapaziada. Pegamos loss aí, família. Tranquilo, paciência. Acabamos de começar nossas operações, tá? Esse cardinho eu vou te contar, hein. Bora pra cima. Pra mim deu loss também, pra mim deu loss também. A vela tava apagando em 10 segundos, desceu lá embaixo. Não sei se vocês viram aqui. Em 10 segundos a vela foi lá embaixo, né, mano. Não tem problema não, família. Não tem problema. Triângulo simétrico sendo estourado pra baixo. Interessante. Não confirmou o rompimento ainda, né. Precisava confirmar o rompimento. Se essa vela for vermelha, a próxima dá pra pegar uma compra, família. Uma venda, desculpa. Estourou a intercalação pra baixo. Já tá interessante. Rejeitou a alta. Terceira vela. A gente tá em cima do LTA ainda. 50, não. Muito feio esse gráfico também, né. Deixa eu ver essa retração toda aí. Família. Tem uma região bem interessante no card aqui embaixo. Uma região de suporte, coincidindo com uma resistência. Acabei de pegar loss nele, porém, é uma entrada boa, né. Tá em cima da minha 1.8. Se ele esticar aqui embaixo, seria uma compra no Audicard novamente. Na 0.88, 588, né. Fez um golfe de baixo aqui. Tá querendo entrar no trângulo simétrico, porém, é uma entrada muito boa. Essa entrada é boa, família. Não tem muito o que dialogar. Entrada é boa. Vejão, bem interessante. Tem uma LTA, tem suporte, tem Fibo. A região é boa, vou ter que pegar, né, família. Eu sou um trainer, tenho que pegar as entradas, né. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, se ele esticar lá, vamos lá. Audicard novamente, 0.88, 588. Beleza? A gente acabou de pegar um laizinho nele, né. Mas é, infelizmente, felizmente, né, não infelizmente, felizmente, é uma entrada muito boa, né. Deixou retração atrás, tá interessante. Vou colocar alarminantes pra ver como é que essa vela vai chegar lá. O GBPJPY tá muito feio. O Audicard está confirmando aqui, ó, o rompimento do triângulo simétrico, rompendo pra baixo. Precisa perder esse suporte. Se ele perder esse suporte, a gente pode pegar uma venda lá em cima. Na próxima vela. O preço aqui segue na intercalação. 3x3, deixa eu ver. Ó, vela rejeitou a alta. Obviamente, ele vai romper essa LTA, tá. O que seria interessante é a gente pegar um throwback na próxima vela, se ela confirmar esse rompimento aí. Seria uma entrada mais linda, né, rapaziada. Uma entrada mais interessante. Lembrando também que aqui a gente tinha um triângulozinho simétrico. O preço rompeu pra baixo. Olha, ela tá pegando justamente numa região bem interessante. Porém, essa vela rejeitou a alta, tá, família? Numa análise rápida, essa vela rejeitou a alta. Saiu, tá saindo aqui sem pavio, muito pouco pavio lá pra baixo. Aqui ela tá no suporte, seria uma região de compra. Porém, essas três configurações aqui, tá me passando a informação que possivelmente ela vai romper. Tá, então eu não vou pegar que fica uma entrada muito perigosa, tá, família? Se ela romper aqui, ó, a gente tinha essa LTB, ela rompeu. Se ela disse romper, ela ia fazer uma armadilha. Se ela fazer uma armadilha e for lá em cima, meu amigo, é bingo. Tamo junto, deu win. Like, dado, vamos pra cima. Sucesso, irmão. Tamo junto, foi loz. Tamo junto, Luan. Tamo junto, rapaziada. Obrigadão pelo apoio de vocês aí, tá? Gratidão. Vamos pra cima, né, galera? Vamos pra cima. Pra cima desse mercadinho. Olha o de card. Vamos ficar de olho no de card? Vamos. O de card só pra final de vela, né, família? Já sabe que não pode pegar, né? A gente não pega pra final de vela. Pelo menos eu não pego pra final de vela, mas quem pegar pra final de vela, mete bronca no de card, hein? O de card tá interessante, hein? Tá ruim não, hein? Bom dia, bom dia. Vamos bater 40 likes, família? Vamos bater 40 likes, família. Se o de card tocasse lá no meu time, eu pegaria uma compra ali. Porque ele ainda tá rompendo a LTA. Ó, o preço precisa romper essa região. Ele tá enrolando pra caramba, hein, família? É uma LTA bem interessante. Se ele romper, melhor ainda, né, família? Tá rompendo, top. Vamos esperar finalizar essa vela aqui. Lembrando que a gente tem notícia ali. Entre 9 horas, a gente vai dar uma parada. Se essa vela deixar muita retração, fica perigoso, tá? A gente tem uma venda aqui, família. Na 135, 410. E tem outra venda aqui em cima, que seria o throwback, né? Que é na 135, 432. Tá? Ih, tá deixando muita retração aqui, hein, família? Mas já rompeu a LTA. Tá? Vamos pegar lá em cima, rapaziada. O throwback, 135, ó. O SD já tá peitando. 135, 436. Beleza? Aqui ela pode estar querendo pegar só um pullback aqui, ó. Nessa LTB que foi rompida pra continuar subindo, hein. Precisa confirmar. Tem que confirmar. Tudo... Todo padrão precisa de uma confirmação. Tá, família? Lembre-se disso. Aí, top, o Gitrade aí, ó. Compartilha, família. Compartilha a live, tá? Família, vamos pegar uma venda aqui em cima. Aqui em cima também tem uma venda bem interessante. O áudio tá PY, tá, família? Uma região bem interessante. Tem uma LTBzinha. Seria um throwback. Só não curti muito essa vela anterior aí. Família, áudio JPY, uma venda ali em cima na 92.082, tá? Se bater lá, eu vou pegar uma venda. Será uma região de throwback, tá? Um pullback a favor da baixa. Lembrando, a gente rompeu LTA. A gente tá em tendência de baixa. Deixa eu botar em tendência de baixa. A gente fez um triângulo simétrico e rompeu pra baixo. Se ela tocar lá em cima, lá, eu vou pegar uma venda, tá? Hum... O áudio card já não... Tá interessante. O GBP, gap sem pavio, tá? Tá na intercalação. O preço tá explodindo a intercalação agora. Tá, rapaziada? Já deixa o like na live, família. O GBP tá muito feio. O áudio já se abre 9 horas, né? Vou aguardar mais um pouco. Aqui tá interessante também, hein? Deixa eu ver. Tá com pavio. Hum... Tem uma LTBzinha ali. Tem que dar um esticamento de vela também, né? Pegar no LTB aqui, ó. Essa LTB aqui é muito fraquinha, né? Pode ser uma acumulação pra isso continuar caindo. Seria interessante aqui, hein? O áudio card vai subir. Mesma operação que o Júlio tá operando. Tá operando? O que é? Mesma operação que o Júlio tá operando. Júlio César. Cade vai subir. Cade. Cade não tem muita coisa pra se fazer. Tá nesse suporte aqui. Suporte é região de compradores. Se essa vela for verde a próxima a descer, eu pego uma compra aqui embaixo. Essa vela tem que ficar verde. Entrada é interessante se ela ficasse lá em cima, hein, rapaziada? Olha a retração, olha. Retração e informação. Ela rejeitou a baixa. Tocou na resistência, meia 1.8, ó. Tá respeitando a meia 1.8. Interessante. Em cima da 38 aqui, ó. O preço tocou justamente em cima da 38. Foi seguindo com a região de resistência. Bem interessante. O Cade voltou. Tá confirmando a baixa. Peguei PM1. Bom dia, Regis e Timão. Tamo junto. Timão e Bahia, né? Rapaziada, aqui seria uma venda, tá? Mas pra final de vela, família? Pra final de vela eu não vou pegar, tá? Quem quiser pegar, ó. Aqui é uma ótima entrada pra final de vela também. Aqui no Ilus JPY. Na 138.062. Mas pra final de vela não dá pra pegar. Tem três confluências, tá? Nem pra final de vela dá pra pegar, mãe. Que retração esse daqui, hein? Aqui é numa venda também. Porém, a vela foi até tentando buscar. Vai buscar, ó. Final de vela. Peguei PM1. Top, irmão. Onze pessoas no Meet. Tamo 0x1, né, família? Pegamos loss aí, mas tranquilo. Tem muito mercado ainda pela frente. Audio JPY. Deixa eu dar uma olhada. Audio JPY dá pra gente pegar lá em cima, lá. 93.0349. Uma venda lá em cima, lá. Confirmou. Pullback. Se ela for lá, é venda. Tem uma devastadora lá também. Tem uma região bem interessante. Suporte. Rompeu. Virou armadilha. Fez aqui uma... Um rompimento falso. Se ela for lá, é venda. O RGBP tá muito feio, hein, mano. Os gaps, assim... Fora de... Opa, calma aí. 44. Região de suporte. Vela de indecisão. Família, interessante, hein? Interessante, hein? O SDJPY ali, ó. Na 135.369. Uma compra, hein? Bom dia, meu irmão. Beleza? Vamos ficar de olho aí, família. Vamos ficar de olho. Tá indo lá. Tá indo lá. Ó lá, ó. 44. Opa. Ela chegou com a pressãozinha, hein? Sabe? Ela chegou com a pressãozinha, hein? Vamos lá. Uma compra bem interessante. A gente tem uma confluência pesada. Vamos ver se essa análise respeita. Opa, que isso? Já tô vendo que hoje em dia tá rompimento, hein, família? Uma região bem interessante. O preço tá rompendo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Onde ela tá agora é 38 da Fibo, coincidindo com a região de resistência. Posso pegar outra? Dá pra pegar outra. Mas calma aí. Caraca, que região essa vela rompeu, hein? Dá pra pegar uma aqui onde ela tá, família, ó. Espera descer mais um pouco. Quem não pega duas taxas, não pegue. Peguei mais uma. É isso aí, família. Se romper, não tem jeito, família. Aqui é uma região muito boa, família, ó. Aqui onde ela tá é uma região muito boa. Além de ser 38 da Fibo, é uma região de suporte que tá coincidindo com essa resistência aqui atrás, tá? Aqui onde ela rompeu a nossa primeira taxa é uma região bem interessante de suporte. Ela tava acima aqui, ó, dessa LTB, ó. Quando o preço tá acima dessa LTB, família, ela tá pegando um pullback ainda. Ela tá trabalhando como suporte essa linha aqui, ó. Que eu vou colocar de branco agora. Quando o preço começa a romper desse jeito, família, não tá bom pra operar. Aqui, ó. LTBzinha. O preço rompeu pra cima e ela trabalha agora como suporte. Por isso que a gente pegou essa entrada. E essa vela anterior aqui, ó, é uma vela que rejeitou a baixa, mostrando pressão compradora. Então aqui seria uma ótima operação, né? O certo desse mercado, o certo dessa... Do que ia acontecer aqui é o quê? É o preço vir nesse suporte aqui, ó. E puxar uma alta, né? Puxar isso aqui, ó. Ué, eu tinha pegado pra final de vela? Nossa Senhora. Nossa, família. Nossa, olha essa vela aqui. Tem notícia, família? Que isso? Oito da manhã, não tem notícia, família. Nossa Senhora, que vela é essa? Que vela é essa? Eita. Buscou outra região de suporte. É, família, o mercado de hoje não tá com a gente, não, hein? Bom dia, Brunão. Demais chegando, deixando um like garantido. Tomo junto, irmão. Família. Aí. Que loss foi esse aí, hein? Nossa Senhora. Eu só não entendi porque... O que aconteceu com o Enki aqui? Que, sinceramente, eu peguei pra três minutos, foi isso? Família. Dois loss, tá? Quem pegou esse loss aí? Diminuí uma entrada pra em quatro. Top. Diminui a entrada, família. Diminui a entrada, tá? Quem foi estopado? Coloca na conta demo. Que, família. Uma entradinha dessa aqui dá ruim. Uma entrada que a gente dá toda hora aí. Dando loss, hein, família? Família. Agora a miséria subiu. É, faz parte, rapaziada. Faz parte. O mercado é assim mesmo. Vai ter dias de ganho. Vou pegar mais uma entrada, família. Vou aguardar um bom movimento aqui. Pra pegar mais uma entrada, tá? Deixa eu responder aqui, galera. Análise top só. Não, rapaziada. Aqui, ó. O Johnny FPS falou. Lodge também, Jonathan. Peguei loss também. E vocês veem que aumentaram a minha mão. Eu aumentei a minha mão hoje, tá? Tão operando com 100 pila. E olha o jeito que o mercado tá hoje. Não é... Ô... Johnny, não é questão de azar, família. É questão de quê? A análise foi top. Porém, ó. Vela tem pavio, tem retração. Essa aqui é uma vela de reversão. Essa vela anterior é uma vela de reversão pra alta. Ela rejeitou abaixo. Então, aqui. A análise tá correta. Porém, aquilo. Não tem como todas as análises que a gente fizer aqui dar win. Senão, a gente quebra a corretora. Então, assim. Essa vela aqui foi uma vela que totalmente fora do radar, né? Aconteceu uma vela dessa daqui. Pô, essa tava muito top. Vejão de resistência. 38 da... Nossa, 38 da Fibo. Rejeitou. A família, a gente tem aqui também. É pra 49, né? Aqui na ponta do pavio, ó. Até a gente tá retraindo, né? O que a gente tem aqui? A gente tem uma região de resistência. Coincidindo com a região de suporte lá atrás. Temos uma Fibo mais acima. Tá? Temos média. Temos uma tendência de baixa. O preço fez aqui um... Deixa eu ver. Um fundo duplo. Pode ser um fundo duplo. Fez um fundo duplo. Com uma pernada maior. Pode buscar essa projeção aqui em cima. Fundo duplo. Perna maior. Rejeitou a alta. Tava na intercalação. Tem uma vela de reversão aqui na ponta. Olha o Dicad. Nossa, o Dicad tocou na minha taxa lá embaixo. O suporte. O que a gente tem no Dicad aqui? Feijão de suporte. Vela de reversão. Dá pra pegar aqui? Dá pra pegar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Calma aí. Não deixou o gap. Deixou um gapzinho de alta. Interessante. Uma vela de retração. Deixou um pouco pra viu. Duas velas de reversão ainda no topo. Deixa eu ver se eu tenho pelo menos uma Fibo aqui pra dar uma confluência a mais, né? Tá complicado hoje o mercadinho, hein? Olha, até o Cad. Comprei a minha 1. Esqueci esse Cad aí. Onde ela tá seria uma compra de Cad tá. Olha. Deixa essa vela aí, né, Flavio? Olha essa aqui. Olá, bom dia. Passei pra deixar o like. Hoje no trabalho. Tamo junto, mano. Tamo junto. Fui nessa também. Tava tendência de baixa. Top. Tá assistindo a live? A IK tá assistindo a live? Bom dia, David Teixeira. Beleza? A gente bateu meta segunda, bateu meta terça e hoje vamos bater meta também, Flavio. Essa vela rejeitou essa Cad aqui, ó. Olha que isso. Vou abrir o Ero SD aqui só pra dar uma olhada. Deixa eu ver o áudio SD. Olha o áudio SD tá fechado. Na menor fase. Vou dar uma olhada com calma, tranquilo, que a gente vai pegar. Olha, ela rejeitou abaixo. Rompimento de região. Confirmou o rompimento. Vamos ver, né? Se essa vela vinha essa aqui, seria top, hein, rapaziada? É claro, ela tem que ficar vermelha. Não pode ficar verde, não. O card voltou tudo. Podia romper essa LTA, esse card, né? Só lá em cima. Fica esperto no horário, hein, Bruno. Tamo junto, Bruno. Me enxará aí, ó. Vela de reversão. Rejeitou fazendo o golfo de baixa. Aqui o preço quer cair, tá? De fato. Gostaria de pegar lá em cima, ó. No audio card. Lá na Zela TT8, 610, né? Tá em cima do LTA. Bem interessante. Tá com o pivô de baixa. Triângulo rompeu pra baixo. Tá uma região de resistência aqui bem interessante. Considindo com uma LTB. Vamos meter a mão nesse mercado aqui. Audio card. Opa, audio card voltou tudo, hein, família? Fica ligado, hein? 54, ajuste o time. Deixa eu dar uma olhada. Vamos pegar uma venda no card, família. Fica ligado. Tem que subir mais. Tem que subir mais. Card 038, 614, tá? Se ela romper, ela vai buscar lá a região lá, ó. Na 038,23. Fica a critério, tá? Eu vou pegar logo aqui em cima logo. Ela bateu aqui, vou pegar uma venda. Tá? Onde ela tá já dava pra pegar, mas eu vou pegar lá em cima, né? Porque ela estica. Não deixou gap. O movimento de vela tá interessante. Tá tendo retração. Vela de reversão, vela de rejeição. Aqui pode ser um pullback, o preço continuar caindo. Tá com o pivô de baixa. Tem um LTB passando ali também. Pô, essa entrada aqui tem três confluências, cara. Sobe mais um pouquinho, sobe? Mais um pouco, card. Mais um pouco, card. Mais um pouco. Família, fica ligado. Fica ligado que vai tocar. Fica ligado. Tem que tocar. Aproximar, não. Tem que tocar. Mais um pouco, card. Isso. Mais um pouquinho. Não, tem que tocar, meu filho. Mais um pouco, filho. Mais um pouco, filhinha. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Tem que tocar na região, família. Porque, rapaz, você pode pegar gap, hein? Pode pegar delay. Mais um pouquinho só. Olha o time. Fica de olho no time. Abaixa de 20 segundos, esquece. Que é isso? Suba mais um pouquinho. Não, meu filho. Que é isso? Não faça isso, meu filho. Que é isso? Olha, família. Olha, família. Se aproximou muito da taxa. O alarme está aqui, família. Tem que tocar o alarmezinho ali, ó. Para me pegar. Nossa senhora. Aqui na 0.88614. Ela não tocou lá. O corpo dela não tocou lá. Alguém pegou, família? Nossa senhora. Isso aí é uma venda muito, muito bruta aí, viu? Entrar com 100 pilas aí, em duas taxas. Deve me ter dado uma... É, porque o que acontece aqui, família? Quando a gente pegou um loja no card, a gente pegou um delayzinho. Então, geralmente, o que é que eu faço quando eu estou pegando um delay? Eu espero romper só um cardinho para eu pegar a entrada de venda. Que aí, eu pegando a entrada, o delay me joga em cima da minha taxa, entendeu? O Júlio César pegou. Uma ótima entrada. Queria ter pego, viu, cara? E você vê, né? Eu queria ter pego aqui. Ó, aqui já era uma região de venda. Muito interessante. Eu queria ter pego aqui, ó. Aqui, estava aqui a média, né? Estava um pouco mais acima nessa resistência. Aqui seria muito top, né? Quem pegou para 54, pagou lindo. Pô, que pena que eu não peguei. Fábio também pegou. Renan também pegou. Top, rapaziada. Quem pegou vai pagar. Queria ter pego. Queria ter pego. Tamo junto, mano. Nenzinho aí entrou no vídeo também. Tamo junto. Ah, Nenzinho está no outro grupo. Wizão, ó. A galera pegou win. Se vocês pegaram win, está bom, rapaziada. Queria ter pego, né? Se ela rompesse só um pouquinho, eu teria pego uma venda, né, rapaziada? Como a gente está pegando delay, né? Tem que ficar bem esperto, né? Deixa... Olha que entrada top, rapaziada. Aqui, ó. Se ela buscar para a próxima vela, seria interessante essa compra aí, né? É, servida 38 aqui, ó. A próxima vela, não é essa não. O card agora está perigoso, tá, família? Pode estar entrando na intercalação. Vermelho, verde, vermelho, verde. Pode estar entrando na intercalação. Ela não deixou o pavio. E ela respeitou as duas questões, né? O card, né? Vela sem pavio também, ó. No Audi JPY. EUSD. Vela sem pavio. Vela sem pavio. Opa. Vela sem pavio. Vela sem pavio. Tem que tomar cuidado. A gente pode ter notícia aí, hein? Família, a gente tem uma compra aqui, ó. No Eero GBP, ó. Se ela bater aqui na 0.85616, eu vou pegar uma compra, beleza? Cinco minutos pra notícia, Tânia. Deixa eu ver a notícia cinco minutos, família. Ah, não é notícia, não. É, tipo, é nove horas, né? Geralmente, quando a gente entra no nove e cinco, a gente tem volatilidade no preço por conta do fechamento da vela de doze horas, tá, família? Cinco pras nove. Pagou pra final também. Pagou, pagou. O AdCat pagou pras duas, né, mano? Pagou pras duas, né? Ó, se essa vela não tivesse pavio, eu pegaria uma venda de alatar agora aí, ó. Mas ela pode ser uma vela de força, tá sem pavio, né? E no Eero GBP também, a gente tem uma compra lá embaixo, tá? Vamos botar nosso alarme. Uma venda lá em cima seria top? Seria só se bater na projeção. Aqui no Eero GBP, ó. Uma venda na 0.85,728, tá, família? Então, a região aqui também é bem interessante, com a região de 48 da Fibo. Suporte que agora virou resistência. Interessante, mas tá com vela de força, né? Olha a vela de força aí, ó, braba. Audio card fazendo uma armadilhazinha, né? Aquela armadilha querida. Rompeu, desrompeu. Tem uma região de compra aqui bem interessante, esquece. Quando a gente tem uma vela elefante, a probabilidade é que venha outra vela elefante. O áudio tá PY, rompeu o triângulo pra baixo, tá tocando agora na LTB, que é o ponto mais forte. Nossa, se essa vela tivesse pavio, eu ia encher a mão aqui agora. Vamos aguardar, a gente tá tendo alguns estouros de preço aí, né, família? Vamos aguardar. Deixa eu colocar o resultado da live. Que isso? Nunca a gente começou na live assim, rapaziada? Rapaziada. Que é isso aí? 0x2? Meu Deus do céu. Que resultado ridículo. Que resultado ridículo, hein, rapaziada? E eu já nem aperei nessa conta, né? Tá apelhando agora. Abertura dos Estados Unidos, não é? Abertura dos Estados Unidos? Como assim? Amanhã, depois de amanhã tem Pay Hall, hein, rapaziada? Sexta-feira. Sexta-feira tem Pay Hall aí. Vamos ficar ligado, hein? Olha, rapaziada, outra entrada linda aqui também, tá? Seria uma venda aqui em cima na LTB, ó. Só que tá buscando pra final de vela, né? Pra ser sincero pra vocês, se tivesse só mais tempo aqui, eu pegaria uma venda ali. Opa, rejeitou a alta. Encontrou resistência. Amanhã é quinta. Ah, depois de amanhã é o Pay Hall, cara. Depois de amanhã é a sexta, né? Não é? Amanhã é quinta. Às nove, não é abertura do mercado? Não, não. O mercado abre, se não me engano, é às seis horas da manhã. Não tem nove, não. A gente dá uma segurada nas entradas, por quê? Porque nove horas é fechamento da vela de doze horas, tá? Geralmente os caras que entram pesados no day trade, começam a fazer, começa a acertar alguns pontos de entrada agora, né? Eu não coloquei enquete, mas não tem que ter colocado enquete aqui na live. Rapaziada, eu vou estar começando a operar a Cotex amanhã, tá? A Cotex nem me respondeu, cara. Queria colocar um link de indicação, né? Não me respondeu. Amanhã, possivelmente, a gente já começa a operar na Coteca, hein, rapaziada? Na Cotex, beleza? Galera da Cotex, já fica ligado, tá? Deixa eu ver, eles não me responderam, cara. Mandei uma mensagem pra lá. Ó, nova mensagem, deixa eu dar nada aqui. Rapaziada, a gente tá em notícia agora, vamos aguardar um pouquinho, tá? Rapaziada, eu vou colocar o link da Cotex aí, hoje, tá? Hoje ou amanhã, eu coloco o link da Cotex e a gente, todo mundo vai operar. A gente vai operar na Cotex também, tá? A gente vai estar operando na Cotex também, beleza? Vamos aguardar só essa vela, finalizar essa vela de 9 horas aí, de 9h05, né? A gente vai ter volatilidade nessa vela e a gente já começa a operar, né? Você vê que essa vela, a gente fez uma vela de reversão, vela de confirmação, tá, rapaziada? Ela tocou justamente na LTB, né? Ela é uma LTB forte no meu ponto de vista, beleza? A gente tem uma região de resistência bem aqui em cima, essa vela rejeitou a alta, rejeitou um pouco a baixa também. Tá brigando muito nessa região. A gente não pode esquecer que a gente tem uma compra bem interessante aqui, porém, eu não gostei muito dessa vela. Essa vela pode representar volatilidade no preço. Pra uma queda, tá, rapaziada? Aqui que a gente tem uma repetição de vela vermelha, só lá em cima, pegar a venda. Aqui não tem como pegar a compra. Aldicard fez uma armadilhazinha, engolfo de alta, fez, tá querendo fazer um fundo duplo aqui também bem interessante, tá? Seria interessante pegar a entrada aonde? Nem o lugar, só aqui embaixo. Que foi onde o preço fez o rompimento falso, né? A gente chama isso aqui de rompimento falso, preço rompe e desrompe. Ah, essa vela bateu, a gente meteu pra mim cinco, né? Essa vela tá sem pavio, né? Paviozinho, mas do lado, próximo de um doji, pode apresentar um risco pra gente. Esticamento de vela lindo. Tem uma resistência coincidindo com uma... Uma resistência coincidindo com a LTB. É a terceira vela da repetição. Saiu com pouco pavio. Olha, rapaziada, eu vou ser sincero pra vocês. Essa entrada tá linda, porém, o problema é o horário dessa entrada. Tá rompendo a minha 1.8 ainda. Deixa eu colocar essa pernada de baixo aqui. Ficada aqui mesmo. Nossa senhora, que seria lindo demais de entrar, hein? Até tá retraindo essa caminha. Se ela deixasse a retração e buscar na próxima vela, seria a região interessante. Você vê que é a região de resistência, coincidindo com a 61.8 da FIB, coincidindo com a LTB. Quer dizer, aqui é um ponto muito forte de venda. Tá? Olha lá como é que ela retai. Olha a queda. Olha a queda. Peguei e tô vendido agora. Você entrou nela? Entrada muito top. Se não for... Eu vou esperar finalizar essa vela aqui, porque acabou de fechar a vela de 12 horas. E aí eu pego a entrada. Porém, rapaziada, ela tinha que ter tocado lá, né? Na 61.8, né? Mas daria pra dar a entrada aqui onde ela tava aqui já. Porque aqui, ó, se você colocar aqui, a gente tem uma resistência, ela rompeu um pouquinho mais. Daria pra ter pego uma entrada linda no adcário. Isso aí, rapaziada. Segue no Instagram, rapaziada. Segue no Instagram. Vou andar fazendo sorteio logo, logo. Tá, família? Olha, a vela voltou lá, hein? Voltou lá, hein? Olha. Agora ela bateu na região que eu queria entrar aqui. Só que você tem que entender uma coisa. A vela foi lá. Voltou e foi de novo. Foi pra romper, né? No Bitcoin pela IK. Ah, tá. Top, mano. O Bitcoin tá fechado pra mim aqui, né? O Bitcoinzinho tá fechado, né? Aqui não é boba nem nada. Não vai deixar um par com muita retração pra gente que gosta de retração. A gente gosta de retração, a gente só opera cripto. Ó, o Cade tá trolando aquilo que eu falei. Nove horas é complicado. O horário de nove horas, mesmo sem notícia, ele é um horário muito volátil. Olha, essa vela fora do radar do Alicard, hein? Rapaziada, a gente tem uma venda aqui em cima, tá? Vamos marcar a nossa linha. Tá na ponta do pavio mesmo. Uma região bem interessante aqui nessa conta da FIBA. Essa vela tem que deixar retração de venda, tá? Você pretende fazer lávis operando em cripto? Pretendo. Ora, é aquilo que eu faço. É aquilo que eu vou falar. Pra pegar operações de cripto, você tem que ter um bom entendimento do mercado, tá, rapaziada? Não seja... Tem que ser paciente. Cripto demora muito pra dar entrada, tá, família? O preço rompeu, né? Rapaziada, o preço rompeu essa região aí. Se ela vir aqui, eu vou pegar uma compra. Compra aqui, tá? No Auditor PY. E a gente tem uma venda lá em cima. A gente tem tanto compra, tanto venda. Velas de reversal confirmou. Rejeitou a baixa, mas rejeitou a alta aqui. Aqui tem uma região bem interessante, uma resistência, coincidindo com uma taxa bem interessante. Deixa eu colocar essa LTB aqui na ponta do pavio. Tá rompendo ela. Deixa eu ver aqui uma filozinha. Tem uma filozinha aqui. É, a filozinha ainda tá rompendo. Não tá ruim não, hein? Aqui, rapaziada, ó. 92.1067, uma venda, né? No Auditor PY. Beleza? Ainda tem a linha de retorno também aqui, que ela não rompeu, né? Simplesmente só pegou o back. Se ela for lá e venda. Vou descer o alarme. Ela tá descendo agora, rapaziada. Tá descendo a nossa taxa. Tá interessante? Tá. Rejeitou a alta? Não. Vou pegar aqui, rapaziada. Uma compra na 91.9962, tá? Vou pegar pra 4 minutos. Ela precisa descer, tá? Tá. Falou muito, ela já subiu, né? Já zerei. Vamos pra compra. Bitcoin tá na cripto ativa. É, é. Tô ligado. Bitcoin tá no Forex aqui, né? No Forex é. No Forex é top, né, mano? Bitcoin no Forex. Vamos aguardar. O EuroGBP tá entrando numa consolidação, tá? Consolidação é o quê? Consolidação em briga de players. Briga de gente grande, briga de pitbull, briga de Rottweiler. A gente, como um pinche da vida, não entra nesse tipo de operacional, né? Pelo menos eu não entro. Eu não gosto de entrar nesse tipo de... Olha, rapaziada. Aqui a gente não vai pegar, né? Óbvio. Audio JPY. Rejeitou a baixa, tá indo pra romper, né, família? Opa. Deixou o pavio, 99. Tá interessante. Deixa eu ver aqui uma coisa. Teria que subir mais, né, família? Tem que subir mais, ó. Essa vela vai subir mais um pouco aqui, ó. 135.338. USDJPY, família. A gente vai pegar uma venda, hein? Tem que subir mais, tem que subir mais. Infelizmente, onde ela tá agora não tem região nenhuma pra segurar o preço. Tá? Só lá em cima. Infelizmente, ela tem que ir lá em cima, lá, ó. E tô vendo que ela não vai buscar pro meu time, né? Ó o pullbackzinho, quem gosta de pullback pra final de vela. Ó o de card, na 0.88. 715, uma compra. Um pullback até bonito, hein? Esse pullback aqui é um pullback muito bonito, hein, rapaziada? Ó, aqui seria uma venda, a gente não pegou por quê? Porque o preço simplesmente rejeitou a baixa e foi pra uma alta. E se a gente for perceber, a gente tem vela de reversão, vela de confirmação pra uma alta. Duas velas confirmou esse padrão de vela aqui, que é o martelo, tá? E aí fica muito perigoso você vender aqui. Principalmente quando você tem uma rejeição da baixa aqui, ó. Se você vê a vela anterior, ela rejeitou a baixa, tá? E subiu aqui, rompendo já essa LTB, tá? Ela já tá rompendo aqui, é um ruído. Porém, ela confirma nessa vela, tá, família? Fortalecendo ainda, o mercado tá querendo pegar uma alta. E fortalecendo uma entrada de compra aqui embaixo, tá? Tocou bem próximo da nossa taxa. Euro SD. Audicard não foi buscar lá. Quase, hein, filho? Deixa eu ver aqui uma coisa. É... Tem que subir mais, né? Essa vela tem que deixar muita retração pra gente pegar uma outra, tá, rapaziada? 45 pessoas na live aí. Muito obrigado, rapaziada. Tamo junto, tá? Mercadinho hoje tá bem tenso. Pegamos dois lojas aí, duas boas entradas aí, né, rapaziada? Mas faz parte. A gente perde em um dia, ganha no outro. Amanhã a gente vai ter live no OTC, tá, família? OTC, amanhã é o T-Czão. Confirmou a alta. Preciso que essa vela volte, tá, família? Preciso que ela volte. Ó, a gente tem uma entrada aqui que seria um pullback bem interessante, tá, família? Aqui, ó. Audio JPY, tá? 92.0286 é uma compra, tá, família? Se ela romper essa região, ela vai buscar a taxa de win lá, ó. 92 mil, tá? Acredito que é muito difícil ela romper essa região, tá? Se fosse o OTC, eu acreditaria, né? Lembrando que, se eu não me engano, a gente tem notícia 9 e meia, né, família? Então, é... Cinco minutos... Dez minutos antes da gente parar de operar. Preciso que essa vela desça só. Só isso. Se não for pedir muito. E ela descesse. Lá em cima a gente tem venda. Venda também. Aqui tá a consolidação. Não tem como pegar uma entrada aí nessa consolidação. Intercalação de preço. Vela de reversão no Odicard. Vela de reversão aqui pode chamar... A gente chama de cruz da morte. Ou... Isso. Cruz da morte. Tem outro nome também, bem interessante. Mesmo assim, o CAD tá ignorando essa vela de rejeição. Mostrando que o preço tá querendo buscar novas regiões. A gente tem uma região principal no CAD aqui em cima. Que é esse topo anterior, né? Provavelmente ela vai encontrar resistência aqui pra continuar rompendo, tá? Aqui a gente precisa pegar uma compra, né? O preço aqui simplesmente tá ignorando. Ele nem desceu aqui pra dar uma oportunidadezinha. De pegar uma venda. Uma compra, desculpa, né? Uma compra a favor dessa alta, tá? Lembrando que o preço... A gente tinha uma LTA. Ela rompeu e desrompeu. O que torna essa LTA aqui um ponto muito forte. Eu te expliquei ontem live. E geralmente uma LTA forte a gente identifica dessa forma, tá, rapaziada? Deixa o like, rapaziada, pra fortalecer, tá? Euro SD. Euro SD tá feio, né? Não aguardar nenhuma operação ainda no radar. Aqui a gente tem uma venda, tá, família? Aqui, ó, no USDJPY. Marca a taxa aí, ó. 135.350. Uma região com 4 confluências. Acumulação pra isso continuar caindo. Região de resistência logo aqui em cima. Tá voltando. O USDJPY não rejeitou a baixa, tá? Se ele fosse aqui rapidão aqui em 20 segundos, eu pegaria. Precisa descer. Tá descendo. Se ele descer mais, eu pego, hein, rapaziada? A USDJPY, uma compra no 92.0313. Tá? Não vai lá, não. Acho difícil. Deixa eu ver as mensagens aqui. Cheguei agora atrasado, mas tô aqui. Tamo junto, Afonso. Chegou na boa hora. Tamo junto. Tânia, coloca o link do seu Instagram. Ô, Tânia, o link do meu Instagram tá no... Deixa eu colocar pra você, porque você deve estar em outra plataforma. Você tá em outra plataforma, né? Pode ir. Vamos aguardar, rapaz. Vamos pegar umas entradinhas. Deixa eu ver aqui. Rapaziada do... Que tá no Meet aí, ó. Meu Instagram, o link do meu Instagram, tá? Marca a gente lá que eu vou estar repostando, beleza, rapaziada? Se tivesse tempo, depois eu queria trocar um... Não tem uma ideia com a galera do Meet, né? O Meet é bom porque dá pra gente se falar ao vivo, né, rapaziada? Vamos lá. A vela rejeitou a baixa, mostrando força compradora. Óbvio que a gente não vai pegar aqui em cima, né? Opa, duas velas de reversão no Cádia. Se essa vela não romper essa LTA, deixar a retração, dá pra pegar na próxima lá embaixo, tá, rapaziada? Dá pra pegar. Nossa, opa a visão que o Cádia deixou, família. Isso é cara de topo, hein? Você quer identificar um topo e você ver duas velas de reversão como essa aí, ó. O áudio também tá bonito ainda, família. Ele só não pode romper essa LTA branca aí, ó. Se ele não romper, tá ótimo, tá lindo. Tamo próximo de mil inscritos, olha, família. Vai tocar lá pra... Nem pra... Vai tocar pra um minuto, na verdade, né? Top. 871 inscritos. 41 likes, família. Top, hein, família? Vamos aguardar, pegar uma entrada top. Muscular, né? Deixa eu ver aqui. Dá pra pegar aqui, família, ó. No áudio tá PY aqui agora, ó. Na 92.01119, tá? Uma compra. Pô, deixa eu ver aqui o áudio de Cádia. Nossa Senhora. Consolidação. Região de resistência. Só não gostei que ele tá deixando muito pavio, né? Já buscou o alvo? Deixa eu dar uma olhando aqui. Você já buscou o alvo? Buscou o alvo exatamente. Perdeu o suporte. O esticamento de vela nessa vela não seria nada mal, hein, família? Colocar de branco. Você deixa o PY? Não dá pra pegar, não, tá, família? Pegar aqui é... Muito arriscado. Essa vela aqui rejeitou a baixa. Muito arriscado mesmo. E a vela ainda tá sem pavio. Muito pouco pavio. A melhor entrada é essa aqui, ó. EuroJPY, uma venda ali em cima na resistência, na 137.849, hein, família? Será que essa vela vai lá? Opa, deixa eu ver. A gente tá em uma intercalação. Duas, três, quatro. É a quinta vela da intercalação. Como é a quinta vela da intercalação, ainda tá interessante, né, família? Tá interessante ainda porque é a quinta vela. Passou da quinta vela da intercalação, meu amigo. Tchau. Aqui tá muito perigoso. Por quê? A gente tem vela de reversão, confirmação. Essa vela rejeitou a baixa aqui, ó. Mostrando pressão compradora. Deixou pouca retração em cima. Porém, se você identificar, ó. Essa vela aqui deixou muito pouca retração pra baixo. Por quê? Porque os vendedores já não estão nessa região. Então, provavelmente, os compradores aqui estão querendo romper essa região. E se ele romper, família, é lua. Então, eu tô fora dessa entrada aí. O CAD pegou um pullback em cima da LTB. Olha como é que o pullback funciona, né? Eu gostaria de pegar o CAD na correção da FIBO, né? Uma correçãozinha da FIBO seria nada mal no CAD, né, família? 38 da FIBO aqui, ó. O CAD na 0.38686 no CAD aqui. Uma compra. Se a próxima vela esticar lá, seria assim. Top. Top da baixa. Nossa, família. Nossa, calma aí, calma aí. Deixa eu ver aqui. Rompeu, desrompeu. Né, sacana? É, rompeu, desrompeu. Aqui, uma venda seria top, hein, família? Não tinha visto aqui essa região também, ó. Deixa eu ver aqui. Daria pra ter pego lá em cima, hein? Daria pra ter pego, hein? Nossa, se ela voltar lá, dá pra pegar, família. Aqui é uma venda 92.1051. O preço rompeu, desrompeu, fazendo o golfe de baixa, rejeitando a alta. Tô tocando a LTB aqui, família. Era a banca toda. Tava analisando outros gráficos lá, a gente não viu, né? Tranquilo, EURSD. Tá feio aqui também. Deixa eu colocar o alarme aqui nesse suporte. O preço tá querendo intercalar agora, tá, família? Ainda está numa consolidação. Eu não opero consolidação, tá, família? Mas quem quiser eu pegar, tem uma compra aqui. 0.35630, tá? Do jeito que tá aí, olha como é que pagou aqui. Vou marcar essa região. Se ela for lá, novamente dá pra pegar, porque ela rejeitou agora, né? Rejeitou a alta. Aqui a gente tem uma resistência de fato, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa. Velha de revisão, velha de confirmação. A gente pode ajustar sim essa LTB aqui. Pode botar aqui? Pode botar. O preço não consegue passar daquela região. Vou ficar de olho. Isso aqui pode ser um pivôzinho de baixa. Uma venda aqui seria bom, seria ruim, não. Na próxima, né? O SDS segue essa LTB, rompeu o suporte. Vou colocar um alarme aqui, tá, família? 13 pessoas, rejeitou a alta. Isso mesmo, o Audicard. O Audicard tá querendo fazer uma reversão. Olha isso aqui, tá? Nossa. Rejeitou muito alta mesmo o Audicard. Essa aqui seria a entrada muito top. Se a próxima buscar lá, dá pra pegar, tá? Aqui já não compra, né, família? Não tem como. Muito próximo do preço. Nossa, é que seria a entrada e tanto aqui em cima, hein? Pena que a gente não viu. Bela sem pavio. Sem pavio também. Consolidado. Entrando na minha intercalação de preço, tá? Tá entrando na minha intercalação agora. Tá próximo de explodir, né? Próximo de ter o rompimento correto, né? Deixa eu colocar aqui, ó. 38 da Fib, coincidindo com a região bem interessante. Tem uma LTB. Se a savela vier aqui na 137.800, que é uma taxa de win, euro, JPY, uma venda, tá, família? Já tá caindo, vou descer o alarme. Rejeitou a alta, fez o engolfo de baixa. Tchau, né? Nossa. Euro GBP, deixa eu ver. Pode ser que ela rompe agora, o Euro GBP. Nossa, família. Deixa eu ver aqui uma coisa. Família, vamos pegar uma venda no CAD? Vamos pegar uma venda no CAD? Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu só... Calma aí, velho. Deixa eu ficar aqui no CAD aqui. Cadê o CAD, meu Deus do céu? Deixa eu só botar uma fibra rapidinho aqui, velho. Só pra... Achar uma confluência. O CAD ali tá... O controle resistência, hein, família? Deixa eu ver. 61.8 já rompeu, né? Tá em cima da 61.8. Ele se despece. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A FIBO que manda, família. A FIBO que manda. O CAD já até desceu, né? Aqui seria uma resistência interessante, hein? Quarto toque, LTB, duas velas de reversão. Não deu tempo, né, família? Eu queria colocar uma FIBO pra saber se tinha 61.8 ali, família. Porque me baseou muito na FIBO. Não sei se vocês repararam isso. Mas paciência. Se essa vela subir lá em cima, a gente pegar uma venda. Moinho no CAD. Pegou moinho no CAD, mano? Top. Quando eu falei que ia pegar, o cara já pegou, mano. Tem que ter calma, mano. Tem que ter calma, hein? Tem que ter calma. Porque não é normal o CAD aqui. Não é normal, ó. Ela rejeitar, rejeitar, rejeitar. E tá subindo, tá vendo? Quando a vela sobe muito numa região e deixa muita retração. Porque ela quer romper, ó. Ela tá querendo romper. Ela tentou romper uma, duas. E é a terceira vez que ela tenta romper. Então, você tem que ficar de olho, né, mano? Por isso que eu queria uma FIBO ali. Vela de reversão, vela de confirmação. Uma vela com pouco pavio. Praticamente pavio zero. Se tivesse retração aqui, daria pra pegar uma venda. E o GBP tá querendo sair dessa consolidação. Tá, família? Isso aqui tem cara de topo. Não buscou a projeção. Tem uma resistência lá em cima bem interessante. Se essa vela for vermelha aqui e não deixar muita retração, na próxima vela a gente pode pegar uma venda lá na resistência, tá? A gente também tem uma LTBzinha. Se a gente for colocar aqui, né, família? Uma LTBzinha bem interessante, ó. Vou ficar de olho aqui, aqui, ó. Se essa vela confirmar vermelha, dá pra gente pegar uma venda lá em cima, na taxa de unha. Na 0.85700, tá? No Euro GBP. Beleza, família? Coloca o alarme lá. Vou colocar esse alarme antes aqui pra confirmar, tá? Pivosão de baixa. Pode ser a vela de força. Família, a gente vai entrar em notícia agora, 9 e meia, tá? Deixando bem claro aí, 9 e meia. Agora a gente vai entrar em notícia. Então, na próxima vela já não dá pra pegar, né? Win no Cade. Análise top, mano. Tamo junto, Fábio. Essa resistência aí muito forte no Cade. Peguei a entrada no Cade também. Faltam um minuto. Top. Eu ia botar só uma fibra na Cade pra pegar o Cade, mano. Eu ia botar só uma fibra aqui no Cade, ó. E aí, quando foi vira, já tinha retraído, né? Mas se pegou win, top. E no GBP, é 9 e meia, né? Mas eu acho que tem notícia também, família. Tem notícia também no SD, não tem, não? Qual é só no GBP? Ah, é só no GBP. Então, a gente só não opera no GBP. Quando é notícia no SD, a gente não opera nem o par, família. Nem o par. Mas como é só no GBP, né? Nossa taxa ali continua. Eita, que velona. Olha o Cade voltando de novo. Interesse de rompimento, hein? Pegar a compra no Cade aqui, família, vamos? 0.38698. Cade compra, hein? Se ela for lá, vou pegar. 29. Vela sem pavio, isso aqui. Vela de reversão, vela de confirmação. Não perdeu ainda. Tem uma resistência aqui. É, mais ou menos, né? E seus alarmes? Se vir buscar aqui, é venda pro Beck. No USDJPY, a gente tem uma venda aqui, família, na 135.264, beleza? Vamos ter que guardar a próxima vela. Se o Cade ficar lá embaixo, família, vou pegar uma compra, hein? Cade na 0.88. 0.88 aqui, ó, tem uma taxa de win, ó. 0.88.700. Se ele bater lá, é compra, tá, família? A gente tem 38 da Fibo, região de suporte, média e pivô de alta, tá? Isso aqui é um pivô de alta, tá, rapaziada? Você vê que a gente teve vela de reversão, confirmou, rejeitou. Porém, essa vela aqui, ó, essa vela simplesmente ignorou a baixa e voltou a tocar na resistência, mostrando interesse de compra. Se essa vela tocar lá embaixo, é compra, família. Compra, é compra, mas é uma compra mais violenta mesmo. O EUSD, vela de reversão, vela de confirmação, rejeitou a alta. Também tá tocando na LTB, né? Essa LTB pode ser forte agora, né? Depois de uma situação dessa. O Cade tá rompendo. Rejeitou a baixa. Euro GBP. GBP USD. Deixa eu ver se abriu. Acho que 9 horas, galera, abriu o áudio USD, né? Não, 9 não, porque já é 9 horas e não abriu ainda. Era pra ter aberto, né? Vamos aguardar aí, rapaziada. Vamos trazer notícia agora, né? Nessa vela, na verdade, a gente entra em notícia. Mas só no GBP, né? O preço tá caindo também, ó. É bom pegar fluxo, né? Deixa eu ver aqui. Confirmou, 3 velas saindo da intercalação. Precisamos de esticamento de vela lá em cima, tá, família? Cade continua a nossa taxa. Vela de reversão rompendo. Bruto o negócio, hein? Agora vai romper o CAD. É, o CAD tá fazendo pivô de alta já, ó. Pivô de alta. Tá? Se ela bater lá embaixo, dá pra pegar na próxima também, tá? Se ela não voltar muito também, né, família? O que a gente tem aqui, família? Olha que coisa linda aqui, ó. Isso. Esse não buscou projeção. Tocou no LTB. Tendo embora, né? Tá. A gente tem uma venda aqui, família, na 0.85631, tá? No EURGBP, beleza? O preço tá rompendo. Esse aqui tem cara de topo. Tá com topo mais baixo que o topo anterior, tá? Deixou um pavizão comprador aqui, ó. Aqui deve ter a 68 da FIBA ou a 50. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa perna de alta. É, tem a 50 aqui. Coincidindo com esse topo aqui anterior. 9h28. A gente vai ter notícia agora, tá, família? No Cade. O Cade tá voltando tudo, né, família? Mas agora, né? Não tem mais time, né? Ele tinha que ter tocado pro nosso time, né, família? Agora já não tá tão... Tão interessante. Afonso Lopes saiu da reunião. Quem foi estopado? Tchau, família. Bota na conta D, mas acompanha a live. Pra pegar o conhecimento. E o EURGBP. Família, vamos entrar em notícia agora, tá? Só no GBP. Vela de reversão. Vela rejeitou a alta. Rejeitou a baixa aqui. Desculpa, deixou um pavizão comprador. Pode ser uma vela de reversão? Pode ser. O SD... Nossa, a vela tá com volatilidade, hein? Fica ligado, hein? Ó, a vela bateu exatamente na nossa taxa. Fez um engolfo de baixa. Pode fazer um topo duplo aqui, M1. Respeitou a 38. Tende a respeitar a 50. Mas eu só pego na 61.8. Então a região lá atrás, bem interessante, tá? Lodge no WODCAD. Pegou a Lodge no WODCAD. Você pegou aonde? Opa, vamos ficar de olho aqui, família? Vamos ficar de olho aqui, vamos ficar de olho aqui. Vamos ficar de olho aqui. Dá pra gente pegar uma venda aqui, hein, família? Vamos pegar uma venda aqui, ó, na 82.0023, hein? No WODCAD, vou pegar pra 34. Bater lá, vou pegar uma venda. Deixa eu pegar mais uma confluência aqui. Não tem. Tem aqui, sim. É, mas já rompeu e desrompeu, né? Desconsidera. Quando a região rompe ou desrompe, família, desconsidera, tá? Ero SD. Nossa, Ero SD. Pouco pavio. Entrada top. A UODCAD. A UODCAD. No Golfo de Baixa, querendo fazer topo duplo, querendo buscar resistência. Tem a 50 da FIB, que é uma região interessante. É uma região interessante. A 50 da FIB. Porém, essa vela anterior deixou muito pouca retração. Mostrando uma pressãozinha compradora, tá? Tem que ficar esperto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Hum, muito interessante aqui. Preciso que o CAD desça aqui, né, família? Se o CAD descer aqui, ó. UODCAD. 0.88, 8.413 é compra. Se ele descer lá, bingo. 9.28. A gente não... Não, a notícia agora é só no GP, na família. Deixa eu dar uma olhada lá de novo. Não, no USD, daqui a 22 minutos, tá, família? Notícia no USD, tá? O CAD é baixa, hein? Aqui tá interessante. Precisa subir também. Precisa subir também isso aqui, ó. Vamos guardar. Aqui precisa subir também. CAD, mesma novela. GBPJPY também tá interessante, ó. Fez uma flâmula de baixa, tá? Pra quem não sabe, aqui é uma flâmula. E rompeu e tchau, hein? Já buscou até projeção. Onde bateu lá a projeção? Projeção bem interessante, né? Tá subindo, porém, acabou o time, né, família? Vamos ficar ligado aí, família. Vamos ficar ligado. Não tem entrada. Não apareceu a entradinha top ainda. Pra gente pegar. Lembrando, seguir o Gerenciamento. E deixar o like, né? Se você não deixa o like na live, família. A Ikeopt não entende se você tá gostando do vídeo. A gente dá um delay monstro. Deixa eu ver se abriu algum gráfico novo aqui. Não abriu nada. Ah, o Audio SD abriu, ó. Falei. O Audio SD abriu 9,5, né? Se eu não me engano. Vamos dar uma olhada aqui, família. Eu gosto de operar o Audio SD. O SD é... Aqui tá feio. Seria uma venda onde essa vela tá agora, né? Como é que ela abriu agora? Pessoal rompeu, desrompeu. É venda aqui, ó. Metade da vela. Pullback. Não tem mais tempo também. Final de vela. Tem uma região de suporte aqui embaixo. Bem interessante. Uma de vela bem estranha, né? Parece... É... Quase a Morubozu, né? Morubozu de alto e Morubozu de baixo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Preço rompeu a 38. É, uma compra aqui não seria nada mal, né? Essa vela precisava romper, né? Manda uma Gnap aí, mano. Já perdi muito hoje. Gostaria de recuperar pelo menos uma parte. Ô, Investion, se você já perdeu muito hoje, meu amigo. Abraço e tchau. Saia do mercado. Beleza? Respeita o seu gerenciamento, irmão. Se você perdeu, porque hoje não é o dia. Beleza? Espera amanhã, pô. Precisa entrar numa intercalação. Tá rompendo LTA. O Audicard não vai voltar lá, não, né? Audicard. Que pazinho temoso, hein? Que pazinho tinhoso esse Audicard, hein? Opa, rapaziada. Vamos ficar de olho aqui, rapaziada. 38. É, Audicard é PY. Quase tocando a nossa taxa lá, ó. Nossa, mais um pouquinho, mais um pouquinho só. Rapaziada, pega uma venda aqui, ó, na 91.9991. Só mais um pouquinho. Ela tem que subir mais, tem que subir mais. Apesar de onde ela tá já ser uma região boa, ela tem que subir mais um pouquinho. Aqui onde ela tá já seria uma venda interessante? Já seria uma venda interessante. Mas eu só pegava só mais um pouquinho pra cima. Só mais um pouquinho aqui, ó. Essa resistência aqui perdeu. Só mais um pouquinho, minha filha, que é isso. Ai, peta, eita, e delezinho, safada. Peguei aqui a taxa onde eu falei que eu não ia pegar, eu peguei. Minha taxa caiu lá, rapaziada. Mas aqui que eu não peguei, eu peguei na 91.9969. Aqui que é uma venda, na taxa de unha. Aqui é uma venda abissal, tá? Mas já peguei, né? Olha lá onde ela tá agora. Onde ela tá ali seria o auge. Vai ficar essa aí mesmo, tá, família? Se der loja, deu loja. Entendeu ou inverte? Conseguiu pegar a senha? Se você já perdeu muito, irmão, já tá no seu stop, sai fora do mercado, cara. O mercado não tá bom. Até eu tô com resultado negativo. Tô 2x0. 0x2, né, rapaziada? Até a gente aqui tá negativo. Então, assim, o mercado não tá bom, cara. O mercado não tá bom. Se o mercado não tá bom, família, sai fora. Entendeu, irmão? Se eu for estopado aqui, é tchau, não tem jeito. Tá, rapaziada? Quem opera comigo sabe. A gente, quando pega o win, pega. E quando pega a loja, pega também. Pode ser que um outro operacional hoje esteja funcionando melhor, esteja respeitando mais do que o meu. Mas, assim, eu não posso mudar meu operacional, família. Entendeu? A entrada é essa, é essa aí. Só peguei um delezinho maroto aí, mas a entrada é boa. Não deixa de ser ruim, não. Fala, meu irmão. Sangue, dobra, sangue. Bom dia. Tudo na paz. Passando aqui nessa questão. Eu não sei o que chamo, meu irmão. Você pode contar com quem? Pode citar. Vamos lá e conversar com a gente bem. Vamos lá e conversar com a ideia, irmão. Família, eu vou mandar para você ver, família. Tenha pessoas desse ciclo com você. Vou botar um áudio que eu recebi aqui agora para vocês ouvirem. Tenha pessoas ao seu redor, pessoas assim. Vou colocar agora aí. Calma aí, rapaziada. Calma aí. Meu pai está me ligando. Meu pai está me ligando também. Essa vela vai subir? Olha, que mentira, hein, cara. Se for loss aí, família, tchau. Não tem muita coisa que se falar, não. Nossa senhora. Família, olha isso aqui, ó. Fala, meu irmão. Sangue do meu sangue. Bom dia. Tudo na paz? Passando aqui para te desejar um bom dia. Dizer que te amo, meu irmão. O que você precisar, você pode contar comigo. Como é que você está? Vamos lá em Puc a semana que vem, fazer um lanche lá, conversar, trocar uma ideia. Vamos? Você escutou, família? Você escutou esse áudio? Tenha pessoas no seu convívio, pessoas que se importam com você. Pessoas que não ligam para você só para quando você está bem, quando você está em uma balada. Entendeu, família? Tenha pessoas desse jeito do seu lado, entendeu? Para quem não conhece, esse aqui é meu irmão. Meu irmão, a gente, quando era pequeno, não se dava muito bem. Mas a gente foi crescendo, foi tendo maturidade. Hoje a gente dá super bem, a gente troca ideia. O cara aí, que sempre me fortaleceu. Nem falo muito do que eu faço para ele, mas assim, o cara positivo, você viu? Pessoas que ligam para você de manhã cedo para saber como você está. Isso aí, a gente precisa de pessoas assim, família, positiva. Você vê, do nada a pessoa vai lá e te manda mensagem, oi, tudo bem? Só para te dizer que te amo, que pode contar comigo qualquer coisa aí. Você vê, o cara nem... Está vendo? Pessoas nesse ciclo, a gente precisa. Rapaziada, quem pegou esse win aí? Agora, rapaziada, entenda uma coisa. O mercado não está legal. Olha que infarto a gente ia pegar agora aqui. Olha que loss que a gente ia pegar aí, família. Quem pegou, rapaziada, eu vou te falar, quem pegou um pip só para baixo, um pip pegou loss nessa entrada aí? Quem pegou, família? Tá? Uma entrada foi top, entrei com 50 contos, estou com a mãozinha pesada hoje, tá, família? A gente vai ganhando dinheiro, a gente vai aumentando nossa mão. Isso é fato, porque isso é fato. Antigamente, eu parava com 5, metei com 10, 15, de 20 já pulei para 50, porque, para falar a verdade para você, eu coloquei uma, essa banca aqui, 400 pila, é meu stop, tá, meu stop subiu, meu stop é 200 reais por dia, e busco um lucro maior, geralmente, antes de entrar em live, eu já faço umas 2, 3 operações, mas aí, eu vou estar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, eu vou estar parando com minha conta aí, mas assim, entre com o valor que você acha que, tá bom, família? Pegou Lois, Jennifer pegou Lois, tá vendo, família? Família, entra no Meet, o Meet está no grupo do Telegram, se você não entrar no Meet, você vai pegar delay, beleza? A gente pegou um infarto ali, família, um infarto, família, ligou o carrinho do Win, já sabe, né, ligou o carrinho do Win agora, já era, pegamos o nosso primeiro Win, lembrando que o mercado está complicado hoje, família, mas vamos dar a volta por cima, família, vamos dar a volta por cima, é claro, com cautela, seguindo o gerenciamento, e seguindo o nosso operacional, se esse áudio USD, tiver a coragem de vir buscar aqui embaixo, eu vou entrar com um monte de soro nela, para cima, isso aí, para cima, rapaziada, entra no Meet, entra no Meet, quem está no Meet, está na poltrona de rei, irmão, está lá, só tranquilão, não pega delay, no Meet não tem delay, no Meet, o gráfico pode ter, igualzinho deles lá, no Meet não tem delay, quem pegou no Meet, junto comigo nessa entrada aí, filho? Olha lá, Tainá pegou também, estou precisando de amigos assim, peguei no infarto, mas pagou, Tainá, Tânia, pagou, Tânia? Ó, Jonathan, pegou loss, não deu para colocar menos de 5 minutos, ah, tá, Jonathan, padroniza, se não der para você pegar no time, não pega, irmão, se não der para pegar, ó, Tânia pagou, Léo pegou o Win também, irmão, nós estamos juntos, a galera que entrou agora, já entrou já, o pé na sombra, já entrou pegando o Win aí, top, rapaziada, precisamos de, mais algumas entradas, vamos lá, vamos analisando, vamos com calma, tranquilo, opa, já estou vendo uma entradinha top aqui, já família, já estou vendo a entradinha top, na cara do gol aqui, deixa eu ver se tem notícia primeiro, quanta notícia aí, 15 minutos, 15 minutos tem tempo, tem tempo, tem tempo, tem tempo, vamos pegar aqui família, vamos pegar aqui, sabe, ela vai subir lá, ah, está abaixo de 23 segundos família, não dá, esquece, aqui seria uma venda na 50 da Fibo, na 38, desculpa, ela 0.85, 619, seria uma venda, mas uma venda mais tão agressiva, que eu vou, sincero para você, eu não vou pegar para final de vela família, porque eu padronizei, porém a gente tem vela de reversão, rejeitou, aqui, é uma vela que para M5 eu pegaria família, pegaria para M5 aí, ah Bruno, mas por que você não vai pegar, porque eu pego para 4 minutos, acho que é um para M5, mete mão, mete bronca, audicard entrando em intercalação, isso aqui pode ser uma bandeira, tá, uma bandeira para o preço continuar subindo, beleza, buscou projeção, fez engolfo de aula, está querendo buscar a região, está querendo pegar uma correçãozinha agora, até que enfim aqui, o GBP já está PY família, está querendo fazer uma correção, até que enfim, se a gente for ver, respeitou a 50, está em cima da 38, tende a respeitar a 61.8, 61.8 é a região mais forte da FIBO, não tem nada lá para trás, que identifique nenhum fundo, nem nada, então assim, está um pouco perigoso, apesar que o timing também, já não tem mais timing, Yuri Borges, peguei delay, mas pagou, mano, se você pegou delay, mas pagou, top, top, aquela entrada ali, rapaziada, fiquei preocupado, fiquei preocupado com aquela entrada ali, porque ali é querer trolar mesmo, né família, aqui está interessante, pegou o throwback, pegou o pullback aqui, bonito o pullback, isso aí, top, 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 win, a galera pegou o win aí, muito top, rapaziada, deixa o like aí, aqui no Meet, é a mesma coisa, estou vendo na sua tela, está top, é isso aí, no Meet família, no Meet, não tem delay família, no Meet, no Meet é tipo, no Meet é tipo, é tipo cinema, você está assistindo ali, na tela, é lá o vivasso, rapaziada, como é que respeitou para M5, apesar de não sei quem pegou aí, para M5, para final de vela, mas deixou uma retraçãozinha maneira, apesar que nem tocou também, né família, isso aqui também, olha, vela de reversão, deixou um pavio, precisa de uma confirmação, se essa vela for lá em cima, eu vou pegar uma venda, tem o LTB, tem Fibo, vou colocar na ponta do pavio, se essa vela for aqui, rapaziada, o SDJPY, 135, 246, é venda, tem fundo, região de suporte, tende a se tornar a principal resistência, a gente tem uma vela de reversão, vela de confirmação, porém, essa vela deixou muita retração aqui, mostrando força vendedora, beleza, e tem o LTB também, só nessa taxa que eu passei, tem quatro confluências, família, é o tipo de entrada que eu procuro, de três confluências para cima, se essa vela tocar aqui, família, é venda, não tem muito o que dialogar, é venda, e quem não estiver no Meet, vai pegar delay, quem não deixou o like, vai pegar delay, vai pegar loss, e não me culpe, irmão, beleza, deixa eu ver essa vela, deixa o gapzinho, deixa o gapzinho não, tá interessante, tá interessante, deixa eu colocar aqui, a fibra maior, 38, nossa, essa região tem muita confluência, vamos observar o movimento de vela, tá indo lá, hein, família, vamos observar o movimento de vela, eu quero ver o movimento de vela, peguei, 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 só não gostei do movimento de vela, tem que retrair, família, se ela romper essa região, família, tem uma região mais aqui em cima, aqui ó, na 135.286, é uma região de venda bem interessante, família, bem interessante, hein, se ela romper, provavelmente ela vai buscar lá, tá, quem tá no Meet, tá de patrão, tá de patrão, tá, família, quem tá no Meet, tá de patrão, beleza, a gente pegou uma entrada aí, tá dentro da nossa análise, tá dentro do nosso tempo de entrada, é aquilo, família, é igual jogar futebol, tocou, tá na frente do gol, tem que, tem que chutar, não tem muito o que falar não, tem que tremer, tem que, tem que meter entrada, família, tem que confiar na análise, ó, a gente tem notícia daqui a sete minutos, família, nossa senhora, sete minutos, e família, daqui a sete minutos a gente para de operar, deixa eu ver a mensagem aqui, tô recebendo uma porrada de mensagem aqui, família, deixa eu dar uma olhada, que às vezes eu fico preocupado, né, muita mensagem assim, ah, o Nenzi mandou uma mensagem de negócio pra mim aqui, top, deixa eu mandar uma mensagem pra ele aqui, quem pegou essa entrada aí, família, alguém pegou, eu vou botar um monte de soros aí, tá, família, mas assim, não indico, tá, delay na IK tá complicado, é ruim, aqui no meet, aí sai, no meet é top, mano, no meet é top, sabe, ela não pode subir lá não, hein, família, mas assim, família, a IK tem um delay, dela, mas dá pra operar, dá pra ganhar dinheiro, mas é foda, né, eita, que isso, que isso, ela tava, ela tá em cinco segundos aqui, pra gente ter um pouquinho mais de emoção, né, vou pegar infarto aí, família, nossa, a região é boa, e, família, 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 eu devo admitir, quem tá operando comigo hoje, quem tá operando comigo hoje, tá pegando só infarto, família, só infarto fulminante, só infarto fulminante, família, só infarto fulminante, família, o mercadinho hoje tá complicado, o IN, fala, pegou o IN, fala, pegou o IN, todo mundo pegou o IN, quem pegou pra final de vela aí, ó, felizmente, vai pagar também pra final de vela, galera, quem pegou o IN aí, quem pegou o IN aí, quem pegou o IN, galera, que, que é isso aí, cara, duas entradas que a gente pegou, duas entradas top, depois dessa, essa não peguei, não deu tempo, Carvalho, ó, rapaziada, confesso, ó, pra M5, a vela ia pagar, e pra nosso time, ia querer trollar, hein, família, assim, quem pegou essas entradas com a gente aí, tá vendo que a gente tá pegando um sufoco aí, um infarto, hein, quem não tá no MIT, quem não tá no MIT, infelizmente, tá pegando longe, tá, quem não tá no MIT, tá pegando longe, tá, família, temos 14 pessoas no MIT, muito top, família, galera, mais um IN pra conta, né, conseguimos virar o jogo aí, tamo 2x2, porém, eu fiz uma entrada ali de 100, né, então, ainda tô no negativo, mais, eu vou meter uma mão de soros aqui, tá, se não eu meter aqui, eu meto depois de tarde, não tem problema, importante é que o gráfico começou a respeitar as nossas análises, né, assim, no infarto, mas tá, né, família, vamos ficar de olho no caso, rapaziada, a gente tem notícia agora, esquece, agora que eu vi, 4 minutos, notícia de um touro no SD, porém, um touro no SD é uma notícia fraca, porém, como é no SD, mesmo assim, eu não vou arriscar o capital, beleza, vamos aguardar, mas porém, essa entrada aqui no CAD, essa entrada aqui no CAD, família, eu vou pegar aqui no CAD, tá, eu vou pegar, mas assim, não é indicação vocês pegarem, tá, a gente tá em notícia, mas esse CAD, vem aqui, família, na 0.88, 730, vou pegar uma compra, tá, pivô de alta, bandeira, nossa senhora, vou entrar aqui no CAD, deixa eu ver, a notícia, é no SD um touro só, é só um touro a notícia, então assim, e deixou o gap de baixa, né, deixou um gapzinho de baixa, mas o gapzinho é bem baixo, né, família, gapzinho de 2 pip também, por causa da taxa de 1, que é 800, tá, aqui no, no audio de CAD, família, tem uma compra muito linda, aqui na 0.88, 729, tá, deixou pouco o pavio, deixou, porém a gente tava na intercalação, explodiu pra cima, a probabilidade que essa vela respeite, essa região, tá, vamos ficar ligado, vamos ficar ligado, tá, na LTA, só o audio de CAD vai tocar agora, tem 4 confluências, família, 4 confluências, família, só não gostei desse gap de baixa, deixou um gapzinho de baixa, vou ficar de olho, onde ela tá, já dava pra pegar, daria, mas lá embaixo, onde eu ia minha taxa, seria muito melhor, fica ligado, fica, olha, essa vela tá, tá volátil, essa vela aqui é a cara do delay, família, a cara do delay, aí, não vai tocar lá, né, sinceramente, no CAD eu pegaria, tá, família, porque a notícia, o SD é de um touro, tá, um touro, é pouca volatilidade, não é notícia tão importante, tão impactante, o CAD vai tocar agora, pra final de vela, pra final de vela, eu já não pego, mas aqui, seria uma taxa e tanto, para a 0.88726, seria uma compra, tá, família, assim, seria uma entrada de sniper, pra ser sincero pra vocês, seria uma sniper aqui, tá, que aqui eu tenho o que, aqui eu tenho um pivô de alta, vela de força, eu tenho aqui, ó, pullback de LTB, eu tenho resistência sendo rompida, média, FIBO, LTA, eu tenho seis confluências aqui, família, seis confluências, me diz, que essa região, da 0.88627, é uma compra, muito pesada no CAD, porém, a gente vai entrar em notícia agora, ou a vela não tocou no nosso time, paciência, 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 agora essa vela aqui, o áudio SD, a gente vai ter notícia no SD agora, estamos 2x2 na live, deixa o like, família, peguei para final de vela, você pegou para final de vela qual, você pegou para o áudio CAD? O áudio CAD, você pegou para final de vela, Tânia? Pegou para final de vela? Família, quem pega para final de vela, entenda uma coisa aqui, quem pega para 4, aí tem hora que pega para 5, família, ou você segue uma coisa, ou você não segue, se você está pegando para 4 minutos, está te pagando, continue para 4, se você está pegando para final de vela, e está te pagando, continue para final de vela, não fique toda hora trocando, que você pode, estar mudando o seu resultado, tá? O CAD é uma taxa boa, é, mas eu não peguei para M5, por quê? Porque para M5 para mim, não dá, é para 4 minutos, tá? Mas aí é uma região muito forte, tá? Essa entrada aí, é a entrada Snipe, que eu sempre procuro fazer, tipo de entrar lá, respeitou, ela respeitou exatamente quem pegou na taxa, tá? Ah, tá, Tânia, entendi, olha como é que o CAD vê, esse aqui é Snipe, esse aqui é, aquele tiro de Snipe, família, a gente vai entrar em notícia agora, tá? Vamos aguardar aí, uns minutinhos, beleza? só para a gente passar essa notícia aí tranquilo, arriscar nosso capital ali bem mais tranquilo, né, também, a notícia de um touro, aqui também tem uma entrada muito top, muito linda, tá? Ah, o Eurocidete teria que buscar aqui, né, se ele viesse buscar aqui, Eurocidete. Peguei errado no relógio, ah, tá, mas pagou, você pegou aonde, Tânia? Pagou, esperei subir, mas peguei para dois minutos win, top, irmão, parabéns aí, o David Teixeira, Fábio Silva também, top, mano, é isso aí, galera, eu quero o resultado, eu quero que todo mundo tenha resultado, entendeu? Tomou 2x2 ali, né, vamos esperar aí, passar essa notícia aí, e a gente vai meter a mão no mercado, né, família? Mercado, quis trollar a gente no começo aí, mas a gente já tá 2x2, né, conseguimos pelo menos ali, né, buscar uma boa pontuação, vou tentar pegar mais uma zinha, LTB, interessante, família, também notícia, vamos aguardar, vamos aguardar, não sai da live, Vinícius, boa, tamo junto, Vinícius Henrique, tamo junto, irmão, irmão, mercado é paciência, mercado é paciência, quem não tem paciência no mercado, boa sorte, procura tua profissão, mercado é paciência, você tem que controlar o seu, tem que controlar o seu emocional, tá, tem que controlar o seu emocional, se você não estiver bem, se você estiver com a cabeça cheia de problema, se você estiver estressado, recebeu uma notícia negativa, não vá para o mercado, tá, o mercado vai te dar uma lapada, beleza, toda vez que eu venho operar, primeira coisa, eu tomo meu banho, escovo meu dente, faço meu pré-trade, né, me preparo, relaxo, tranquilo, e vou para o mercado, vou para o mercado, focado, esqueço o mundo lá fora, para mim o que está lá fora, não me importa, eu foco aqui, tá, Tânia e o SDJPY, aqui você, teve infarto, deu um intranquilo no final, é, você viu, para 4 minutos ia trolar, né, e para 5 pagou, mas que bom que pagou, né, vamos lá, meta batida, tchau do mercado, tamo junto aí, Diego Bosse, bateu meta, isso aí rapaziada, rapaziada, bateu meta, tira um, faz um videozinho lá no Instagram, e me marca família, que isso, faz um videozinho no Instagram lá e marca, marca o homem, beleza rapaziada, ó, vamos trocar ideia com alguém do Meet, rapaziada, vamos lá, vamos trocar ideia com alguém do Meet aqui, eu não vou conseguir colocar na tela principal, a gente está em notícia, eu vou liberar alguém para trocar uma ideia aqui, quem quer trocar uma ideia comigo aí, rapaziada, no Meet, acena a mão aí, que eu vou botar aí, quem tiver uma bicana ligada, é quem tiver o microfone ligado aí, para a gente trocar uma ideia aí, tá, vamos aguardar, a gente está em notícia, boa, olha o Léo aí, só acena a mão aí, que eu vou botar alguém, para a gente trocar uma ideia aí, no Meet, beleza, vamos esperar a família aí, 10 minutinhos, deixa eu ver aqui a notícia aqui, isso aí, notícia, a gente vai ter outra notícia família, daqui a 46 minutos, que é, é basicamente, já outro, é basicamente, 10h45, né, isso, 10h45, a gente vai ter notícia, a Binance aqui, meta batida, top, 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 fico feliz, em que eu até o Meta, vaza no mercado, na família, vamos aguardar, deixa eu ver aqui, GBP, JPY, já está no gráfico, não é GBP, salve, salve, cheguei agora aí, Jubivaldo, tamo junto irmão, quanto está o placar, 2x2 irmão, eu botei o placar, botei né, botei 2x2, para quem está aprendendo, você acha interessante, para quem está aprendendo, você acha interessante, ficar no gráfico mesmo, depois de um loss, fica aprendendo irmão, fica aprendendo, tá, fica aprendendo, partir para a demo, bota na demo, e fica aprendendo família, bota na demo, e fica aprendendo, tá, cadê a mensagem do outro amigo aqui, ó, só não pode fazer igual outro amigo aqui, cara, cadê ele, a mensagem dele, bota aqui, fica na demo, vai aprendendo, na live, vocês pegam tempo de tela também, cara, em live, vocês assistindo live, vocês também pegam tempo de tela, e aqui eu sempre falo né, então assim, vocês pegam tempo de tela, pegam experiência, é claro né, tudo bem, todo mundo aqui, dá para acompanhar a live toda, tem gente que está trabalhando, tem gente que, entendeu família, eu entendo, mas assim, depois procura assistir, quando você estiver em casa, você não pode fazer aqui, igual o mano aí, o mano investe, o mano aí, o mano sniper aí, o mano investe, falou, manda um sniper aí, já perdi muito dinheiro hoje, gostaria de recuperar, não existe recuperar irmão, você já perdeu, já é do mercado, o que você tem que fazer, é baixar a cabeça, aceitar o loss, e estudar, tá, aí ó, quem bateu meta aí ó, marca a gente no insta família, é isso aí cara, galera, vamos lá, Lucas, comecei agora, comecei a operar agora, tamo junto Lucas, vamos para cima, vamos rapaziada, vamos esperar finalizar essa vela, e na próxima a gente já começa a pegar entradas, tá, a gente tá, são USD 10 horas, só 10h45, lembrando, vamos com calma no mercado, o mercado tá bem chatinho hoje, tá rapaziada, pegamos dois loss ali, de cara logo, em duas entradas top, mas pegamos dois e um e no infarto aí, pra você ver como é que o mercado tá, pegamos no infarto, analisa pra mim, Lucas Felipe perguntou, comecei a operar agora, analisa pra mim, Eurocard, você tá operando em notícia, irmão, você é, é o bichão mesmo, Eurocard? Eurocard não tem não, irmão, EuroSD? EuroSD, é EuroSD que você pegou? Eurocard não tem esse patinho não, irmão, coloca aí que eu analiso pra você, cara, ué, Eurocard? Cara, Eurocard? Você tem certeza que é Eurocard? Ah tá, tô na binômio, ah tá, mano, aqui não tem não, Eurocard não, não tem não, deixa eu botar aqui, EuroNZD, EuroCHF, EuroJPY, aqui não tem não, tem um tempinho, eu tenho conta na binômio também, tem um tempinho, galera, que eu não opero na binômio, tá? Mas eu tenho conta na binômio, na binômio também. Família, vamos esperar aí, vamos esperar mais de dois minutinhos, a gente mete bronca, a binômio tá top, tá, mano? O problema é que poucas pessoas aqui operam na binômio, né, mano? Poucas pessoas operam na binômio, né? E assim, mas a gente vai, vai, vai expandir aí pra corretora, aí pras outras corretoras, aqui seria uma compra interessante. Família, amanhã, eu vou colocar no meu Instagram, no meu Telegram, o link, o link da Cotex, tá? E amanhã, a gente já começa a operar na Cotex, beleza? Amanhã, live na Cotex, e na Ikeopt, beleza? Estamos expandindo, esse mercadinho, tem uma galera que gosta de operar na Cotex, que sempre manda mensagem pra mim, poxa, Bruno, opera na Cotex, opera na Cotex, opera na Cotex, e como a gente quer expandir nossos lucros, a gente vai, né, já jogou uma graninha pra lá na Cotex, vou entrar leve lá, vou entrar leve, até porque eu nunca fiz saque na Cotex, vou entrar levinho lá, mas, a gente amanhã, já está operando na Cotex, beleza família? Vamos lá, vai finalizar essa vela, tá pagando pelo Pix, Binomo tá top, tá pagando pelo Pix, top, mano assim, eu acredito que, todas as corretoras, teriam que pagar no Pix, tá irmão? Todas as corretoras. Qual o mínimo de retirada na Binomo? Rapaziada, não sei o mínimo de retirada na Binomo, porque, sinceramente, eu não tô operando lá. Rodney, bom dia, tamo junto. Rapaziada, quem for chegando na live aí, deixa o like família. Renan Molino tá brabo demais, Renan tá foda, Renan tá... Renan tá brabo. Vamos lá família, opa, opa, região bem interessante aqui, gostei muito dessa vela aí. Melhor entrada é essa aqui, de fato. Pubeck, 10 e 9. ela não vai nem dar chance, essa vela de voltar. Nem vai dar chance. Oba, tem um trollback aqui, interessante, ó. Essa vela só precisa voltar lá, né? A gente tem uma venda, família, no Euro GBP, na taxa 0.85, 605, bota pra 9, a bola tá voltando. Espera romper um pouquinho, família, tá vindo muito rápido, ó, vem na 0.85, 612, é melhor, tá? Ela já tocou aqui na taxa de 1i, 600, já tá retraindo. Tem como dar duas taxas aqui? Sim, tem como dar duas taxas, fica a critério, tá? Eu quero pegar lá em cima, tá, família? Eu vou pegar na 0.85, 613. Vai lá bem interessante, rompeu o suporte, rompeu o LTA, uma LTAzinha bem fraca, no meu ponto de vista. Seria o trollback que ela tá pegando aqui, ó. Tem um LTBzinha também, ó. Um pouco mais acima do preço. uma região bem interessante, tem que subir mais um pouco, bebê. Tá tocando na primeira taxa, vamos ficar ligado, dedo no gatilho, dedo no gatilho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, não, mais um pouquinho, opa, mais um pouquinho, aí não, mais um pouquinho só, mais um pouquinho só, aí não, bebê, aí não, tem que subir mais, tem que subir mais, só mais um pouquinho de nada, só mais um pouquinho, olha, a vela se aproximou da minha região, tem que tocar mais, tem que, isso, eita, tem que tocar no meu alarme, família, ela não vai lá, não, quem pegou por aproximação, ó, tá pulando o rios aí, né, quem pegou por aproximação, tá pulando já, né, ela não vai tocar, tem menos de 30 segundos, nossa, mano, pô, ela tá se aproximando, mas sabe que é complicado pegar por aproximação, família, você viu na alta entrada passada, que a gente pegou infarto, por um pip, a gente não pegou, por um pip mesmo, a gente pegou, não pegou loss, então, se aqui, aqui, eu queria ter pego aqui, ó, pro meu time, aí, aí, ó, o que acontece aí, tá vendo, não tocou no seu time, abaixo de 25 segundos, não pega mais, irmão, não pega mais, eu acho essa região bem forte, até pra mim 5, tá, família, ela buscou aqui a LTB, a gente tem a LTB bem fraca, tá, a gente não pegou, quem pegou por aproximação, vamos ver, a região é boa, região não é ruim não, olha, coloca aqui, mais uma lá, 40 reais no mínimo, brother, aí, na binômio é 40 reais, tá, ele vai ter pego, na minha taxa certa, né, família, ó, mesmo assim, acredito que vai pagar, aqui é uma região muito boa, família, porém, ela não tocou, né, e como a gente tá pegando infarto direto, é bom você pegar na taxa certa, se não, meu amigo, você vai pegar loss, isso é fato, isso é fato, o preço tá querendo fazer uma reversãozinha aqui, né, isso é uma das contas da Fibro, interessante, rejeitou a baixa, rapaziada, deixa o like na live aí, beleza, deixa o likezão maroto aí, C871, C871 pessoas aí, se inscreveram no nosso canal, muito top, deixa eu botar uma musiquinha aqui, pra me escutar, né, também, Euro SD, Euro SD, vou dar uma olhada aqui agora, loss por um pip, peguei na Cotex, o delay também é top, tem horas, tem horas que o delay te joga a favor, né, interface da IK é top demais, concordo também, cara, ó, CIP pagar com o Pix, tchau, pra Cotex, na minha opinião, top, mano, CQ pagar com, ó, CQ pagar com o Pix, e parar com o delayzinho, esses delayzinho sacando aí, aí outra parada, ó, foi estopado o Johnny, muito top, meu Johnny, final de ver, ela tava pagando lindo, é aquilo, tem que pegar no ponto certo, se pegar por aproximação, acontece esse tipo de coisa aí, tá, o Lucas perguntou, Euro SD, Euro SD, Lucas, vamos ver agora, Euro SD, ó, é compra, irmão, Euro SD aqui, rompeu o LTB, primeiro sinal da possível reversão de mercado, tá, lá em cima, lá, ó, vai tomar uma cabeçada aqui na resistência aqui, ó, onde ela tá agora, que é uma resistência bem interessante, porém, é a quarta vela da repetição, deixa eu ver se tem aqui, deve ter a Fibonacci aqui também, coincidindo com a 61.8, interessante, tá, interessante essa venda, coincidindo com taxa de um in, olha família, não sei não, 14, deixa eu dar uma olhada aqui, vela de reversão, ignorou, retração, bem interessante essa taxa, tá, bem interessante mesmo, tá, só que pelo seu fato de ser o Euro SD, eu vou ficar de fora, tá, só por isso mesmo, mas aí seria uma taxa boa no Euro SD, se der ruim não, o problema é que é o Euro SD, por ser o Euro SD, ó, pagou pra final de vela, hein, o Euro GBP, o Euro GBP tava bonito, né família, tava do jeitinho que a gente gosta, o Euro GBP, opa, 14, será que essa vela vem aqui, família, olha, Audicard, compra, 088774, a gente tem uma confluência bem bacana, 38 da FIBA, botão muita desce de alta, vela anterior rejeitou a baixa, tá, se ela for lá e compra, família, ela tem um minuto pra chegar lá embaixo, Euro GBP top, 8x3 top, pô Brunão, não dá pra comparar a Cotex com a IQ, muito melhor em tudo, você vai largar a IQ em breve, vou operar nos dois, irmão, opera nos dois, eu ganho dinheiro na IQ, como é que eu vou botar na IQ? Eu vou pra Cotex amanhã, amanhã a gente vai ter live na Cotex, vou mandar o link aí, no Telegram, tá, amanhã a gente vai estar na Cotex também, tá, a Cotex é boa também, mas assim, o problema da Cotex é gráfico, é puxar linha, só isso mesmo, tá, família, mas lá na Cotex já tô com outra, outra, tô com uma operação assim maneira pra, pra operar na Cotex também, que vai dar bom, família tem uma, não vai vir aqui, cara, infelizmente o Cade não vem aqui, placar Vito, Betinelli, 2x2, irmão, 2x2, o mercado hoje tá bem, tá um pouco tenso, hein, a gente pegou dois infartos aí, o mercado tá querendo trolar nossas entradas, mas a gente tá importado aí, 2x2, né, família, vamos com calma, né, vamos com calma, o amigo foi estopado aí, foi estopado, segue o seu gerenciamento, esse é o AdCard, seria muito bonito, tá, irmão, vamos aguardar, né, família, Brunão, vamos pra Blazer, nossa, quem gosta de pirâmide, vai pra Blazer, quem gosta de aposta, quem gosta de dar dinheiro, vai pra Blazer, engraçado, engraçado, família, que porra, cara, assim, cara, tem vários influenciadores aí, né, família, que tá, tipo, publicando a Blazer e tal, né, e assim, foda, né, mano, o cara indicar pra um seguidor, mas o cara também tá ganhando muito dinheiro, né, mano, né, mano, tipo, é um contrato muito forte que eles têm, né, família, o Win no AdCard, top, irmão, pegou no AdCard, pegou lá, rapaz, esses caras tá, tão pegando mesmo, nem peguei a entrada, eles tão metendo mal, é isso aí, mano, pegou o Win, top, tá, hoje tem, tem, limite de saque, mil, fica perigoso agora a nossa entrada, eu achei muito de pegar aqui embaixo, rejeitou legal, o SD, hein, a gente tem uma compra aqui na AudioUSD, na 0.68146, uma compra, tá, ajustado pra 19, beleza, se ela esticar lá, a gente vai pegar uma compra, tá, família, vamos ficar de olho, aí, família, vamos bater 60 likes aí, família, que isso, 60 likes, ontem de noite, a gente pegou dois lojas, né, bateu 100 likes, hoje, a gente tá empatado, 60, essas contas não tá batendo não, hein, rapaziada, rapaziada, o que a gente deu no EURSD aqui, que é o EURSD, a gente tem uma vela de reversão bem interessante, eu não peguei essa venda no EURSD aqui, porque é o EURSD, EURSD igual a de trolar, mas se a próxima vela que viesse buscar aqui, seria uma venda interessante, por quê? Porque essa vela aqui representa uma reversão de mercado, e como a gente tá em tendência de baixa, o preço rompeu as regiões 38,50, provavelmente isso aqui é topo, o preço continuar caindo. Vamos ficar de olho aqui no EURSD, tá, família? Tá próximo da nossa taxa, beleza? Lembrando, aqui embaixo, na 0.68131, é a região mais forte, que é 30 da FIB suporte, tá? Vamos aguardar aí. Confirmando abaixo, tava na intercalação, confirmou abaixo, enfim, aqui, intercalação, isso pode ser bandeira, áudio da PY, tá aqui não, áudio da PY não, não, tá, família. Eu vou tirar o EURSD da tela aqui, vou botar o áudio da PY. 31 pessoas na live, muito top, rapaziada, ó, uma comprinha aqui, rapaziada, suporte, esticamento, calma aí, ó, uma comprinha bem interessante aqui, que a gente ia perder, família. Será que a servalha desce mais um pouco? Vou pegar uma compra, aí, tá abaixo de 25. Esquece, família, tá abaixo aqui, do timing. Seria uma compra violenta aqui, irmão. aqui, ela tocou agora. Compra aqui, ela tocou agora. Audicard de novo win, top, irmão, pegou lá de novo, né? Olha, rapaziada, o Audicard tocou, tinha que tocar mais, né? Eu ia pegar no Audicard, porém, tinha que tocar mais, né, família? Isso tá rompendo, vai buscar aqui um pullback, ó. Aqui pode ter o topo duplo. O Audicard SD era muito top, família? Porém, tá muito devagar, não tocou lá como a gente queria, mas, né? Olha que esticamento de vela doida esse aqui, hein? Ah, tá voltando, assim. Ela não pode deixar muito retração, se ela não deixar muito retração, a gente vai pegar uma venda na próxima, tá, família? A Audicard SD tocou agora, né? Lá embaixo, o Audicard, brabo demais, tamo junto, 10x3, expectativa de alta, Lucas vai romper essa zona, o fluxo tá lindo no EURSD, eu peguei lá, pegou ali, não foi? No Lucas, no EURSD? Top, irmão, eu não peguei porque é EURSD, né, irmão? EURSD, deixa eu dar uma olhada na notícia aqui, família, pra gente não pegar a loja, né, família? Deixa eu ver, 9,6, já passou, 9,55 já passou, 10, a gente vai ter notícia, família, 11 horas só, 11 horas a gente tem notícia, família, deixa o like aí, família, deixa o like, deixa o like, 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 opa, calma aí, pode ser aqui um topo duplo, tá rompendo ainda, tá coincidindo com a região bem interessante aqui, né, é, não gostei muito dessas velas não, hein, vela de reversão, vela de confirmação, tá feio, tá feio, é, se for lá embaixo, tá bonito, tá feio também, tá feio também, aqui nossa entrada, bota pra 24, rapaziada, vamos, ó, fica de olho aí, ó, uma entradinha top de venda, áudio JPY, rapaziada, áudio JPY, 9209, 82, uma venda, tocou lá e venda, família, tocou lá e venda, deixou um gapzinho de alta, dá pra pegar ainda, um gapzinho muito baixo, tá, isso aqui pode ser um topo duplo, já fez um fundo mais baixo, pode querer fazer agora aqui, ó, um pivô de baixa, tá, tocou lá e venda, família, tocou lá e venda, a venda é aqui, 9209,77, preciso que ela vá lá, bora, minha filha, tá enrolando, tá indo lá, isso, tem que tocar, tem que tocar, mais um pouquinho, mais um pouquinho, peguei, vamos ver se respeita aí, uma boa análise, boa entrada, tem que respeitar, irmão, tem que respeitar, né, vamos aguardar, ok, essa entrada eu peguei no ponto exato, tá, essa entrada aí foi top, tendência de alta, acentuada, Aldicad, pego sempre embaixo, descer o compro, quero o SD, família, tô com o SD fechado, peguei também, linda demais, Lucas Felipe pegou também, linda demais, isso aqui tava linda, irmão, toda análise que a gente faz aqui é linda, só que o gráfico tem hora que não respeita, tem hora que ele respeita, entendeu, família, a gente tem que entender isso, a gente só arrisca nosso capital, entradas que a gente tem probabilidade acima de 50%, ter acima de 50%, top, a gente entra, se tiver pouca probabilidade eu não entro, as duas entradas que deu loja no começo, era entrada linda demais, entrada que se você assistir minhas lives, são o tipo de entrada que eu pego sempre e dá bom, entendeu, assim, mas deu loja por quê? Porque o mercado tava querendo dar loja, que ia estrolar mesmo, entendeu, mas vamos ver, peguei essa daí, essa daqui eu vou sincero pra vocês, eu peguei uma aqui, se ela subisse mais um pouquinho, eu dava mais outra taxa, entrava com 100 pila aqui, não entrei, por quê? Porque eu esperei ela romper um pouco mais pra mim entrar, entendeu, porque tem outra região aqui, aqui tem outra região, então se ela subisse eu pegaria outra taxa, acreditando na retração, entendeu, mas vamos ver, vamos ver porque as velas ultimamente, quando bate um minuto vai lá em cima, né família, Binomo pagando 75%, vixe Maria, 75% é baixo, 75% é dureza, dureza, lembrando, segunda-feira a gente bateu 5x2, meta batida, ontem 5x3, meta batida, e hoje, estamos tentando bater a meta aí, né família, vamos ver aí, está pagando lindo, essa daí eu peguei, essa daí, essa entrada foi exemplo claro de paciência, que eu peguei exatamente onde eu queria, peguei exatamente onde eu queria, um izão família, um izão aí, um izão, quem pegou esse uinho aí família, coloca aí, coloca aí, peguei também na mesma taxa, top, assim, analisou, pegou, é tchau irmão, win, win, top família, top, top, 3x2, hein, quem quiser falar comigo aí família, fala no chat aí, Bruno quer trocar ideia, pá, beleza, pegou um izão aí, quem pegou um win aí, Tânia pegou um win também, todo mundo pegou um win, né família, top família, tamo como família, como que aqui estava o mercado, o mercado estava trolando, 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 mas agora, agora é outros 500 família, outros 500, tá, família, teve um, opa, aqui é final de vela, peguei, Samara pegou também, top, essa entrada foi muito top família, tá, muito top essa entrada, vamos ver o que está acontecendo aqui no GBPUSD, vela de reversão, confirmou, essa vela rejeitou, mostrando pressão, compradora, se essa vela voltar aqui, compra, tá, está em cima da minha 1.8, precisa romper essa região, aqui em cima, dá para vender, negativo irmão, o negócio aqui está feio, está entrando na minha intercalação, vou tirar o gráfico da tela, está feio, vou abrir o áudio da PY, a gente já pegou duas entradas no áudio da PY, está querendo pagar, opa, está em intercalação, intercalação imperfeita, vela com pouco pavio, seria uma compra aqui, foi melhor, acreditando na alta, né, mas está, nossa, o Aldicade, ó, o Aldicade, a gente tinha uma taxa aqui, quem conseguiu pegar, ó, se deu bem, né, se deu bem, né, se essa vela ficar verde, a próxima toca aqui, dá para pegar, a próxima, não ela, ó, não, a próxima é que tem que buscar, o que a gente tem aqui, deixa eu dar uma olhada, o PY está querendo fazer uma reversão, está em cima da minha 1.8, tem uma taxinha bem interessante, rompeu, seria um pullback, interessante, tem uma LTA, rompeu LTB, seria um throwback também, nada mal, hein, se esse preço vir aqui, é compra, hein, a nossa taxa é aqui, ó, 160.835, 28, bota para 29 time, uma região bem interessante, seria um pullback, acreditando na alta, a gente também tem uma LTA aqui, bem interessante, uma LTA fraca, tá, uma LTA fraca, do meu ponto de vista, se essa vela esticasse, na 160.877, é compra, tá, família, compra, compra, não tem muito o que dialogar, tocou lá, compra, Áudio SD, Áudio SD fez suporte, de cara aqui fez suporte, vou pegar na linha de tomada de decisão, para quem não sabe, é família, o jogo virou, hein, o jogo virou, o mercadinho agora, pegamos ali pela orelha, vamos ficar espertos, se essa vela esticar lá embaixo, dá para pegar? Não, tem que pegar na próxima, ela pagou linda essa aqui, pagou muito linda, pagaria duas taxas se eu tivesse pego, peguei só uma taxa, porque, é complicado, deixa eu ver aqui, não é guardado, tem nada por enquanto, o SDJPY não está aqui, o SDJPY não está aqui no gráfico, por que não está o SDJPY? Será um gráfico que eu gosto de operar, suporte, retração, está interessante, peguei para, peguei para um minuto a mais, top, mano, quem quer, quem quer falar comigo aí, família, bota no chat aí, tá, tem gente levantando a mão aqui no MIT, mas, ainda estou aprendendo a mexer no MIT, assim, não estou nenhum expert no MIT ainda, não estou nenhum gênio no MIT, tem um LTV bem interessante aqui, se essa vela esticar aqui em cima, na 135.167, é venda, família, venda, 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 até que respeitou, né, se não tivesse essa intercalação imperfeita, eu teria pego aqui, Aldicade, esquece Aldicade, apesar que é a quarta vela, mas ela rejeitou a alta, tá, família, seria uma compra bem interessante aqui na Aldicade, tá, sinceramente, muito interessante mesmo, porém, né, rejeitou a alta, não pego, 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 se você sabe ela confirmar aqui a alta, fica interessante, deixa eu ver aqui, coisa linda, throwback, pullback, pode ser um pullback mesmo, vela de reversão, rejeitou, pode estar querendo fazer um topo duplo, ou ombro cabeça a ombro aqui no topo, o Aldicade, tá, vamos sair fora dele, deu gap, aqui está interessante, lá embaixo, tem que buscar lá embaixo, se ela buscar lá embaixo, a gente pega uma compra, tá, aqui ó, na 160.914, uma compra, tá, família, opa, 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 o Aldicade aqui, ó, venda, eu falei do Aldicade aqui, ó, falei que está perigoso, quem pegou aí, quem é temoso, pegou loss, felizmente, o Card agora, mudou de uma baixa, de uma alta para uma baixa, família, 60 likes, em gratidão, vocês estamos juntos, irmão, bom dia senhor empresário, estamos juntos, Hayley, é sem rumo, né mano, você é sem rumo, não é mano, não é isso mesmo, você não é sem rumo, que antigamente me acompanhava, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos, rapaziada, nossa, a vela chica aqui é compra, bota o alarme aqui, quem chegou agora na live de paraquedas, quem estava procurando como ganhar dinheiro, fácil, no YouTube, caiu na live de paraquedas, seja muito bem-vindo, tá rapaziada, aqui a gente opera todos os dias, todos os dias não, a gente opera de segunda a sexta, das oito da manhã, até a gente ser estopado, mas geralmente eu pego, busco quatro, esses dois, ou cinco entradas, tá, e a gente opera terça e quinta, à noite, a partir das sete horas da noite, e domingão, domingão, a gente opera duas da tarde, sou eu mesmo, que agora chegou, estamos juntos, aí o Harley também rapaziada, Harley né, Patrick me acompanha aí ó, de muito tempo né, tem um Tempik que ele me acompanha né, top rapaziada, quero o crescimento de todos vocês tá, quero o crescimento de vocês, eu não aceito rapaziada, eu não aceito quem começou a operar comigo, desde o início, não tem resultado hoje, não aceito irmão, se você não tem resultado, você está fazendo alguma coisa, alguma coisa de errado, você está fazendo irmão, porque poxa, como não família, intercalação continua aqui no gráfico, intercalação imperfeita tá, o CAD achou suporte, GBP tem que ir lá embaixo, o áudio SD, esse aqui é o qual, o áudio JPY né, deixa eu ver aqui, vou pegar uma compra aqui na próxima, vou pegar uma compra aqui, gostei dessa vela, essa vela me mostrou força compradora, pivô de alta acima da LTB, tá interessante, tem LTA, tem uma confluência bacana, olha como é que acha a confluência, uma, em cima da 50, oita que é isso, tá voltando muito hein, na mesma 1.8 aqui ó, suporte, pivô de alta, LTA, tendência de alta, a seu favor, só que essa vela aí, tá bem estranha, tá falando, sinceramente, aqui tá bom, aqui tá bonito, precisa voltar essa vela, você vai ter que voltar um pouco né irmão, abaixar aqui o alarme, e aí, e aí, e aí, vai embora filho, vai embora e não volte nunca mais aqui, a gente tem uma compra aqui, tá família, vamos esperar finalizar essa vela, pra ver quanto de retração que ela vai deixar, olha que volatilidade absurda aí né, ela foi lá e voltou tudo, nossa, voltou tudo, também é outra, o gráfico tá louco hein família, foi lá em cima, voltou, deixa eu, deixa eu, olha o adcat, adcat esquece, esquece o adcat, meu, audio SD, esquece, aqui não dá pra pegar não, não faz de nada no adcat, a gente tem uma região bem interessante aqui, meu família, rompeu a 6.8, deixa eu ver se essa região rompeu a 6.8, rompeu, pô, eu só pego se vier aqui, família ó, melhor entrada, GBPJPY, uma compra aqui ó, na 160.9030, se ela for ali, é banca toda hein, tá interessante aqui também hein, tem que buscar 38 né, meu brother, tem que buscar 38, tem que buscar 38, esse gráfico tá muito feio cara, olha isso, olha isso, subiu o alarme aqui né, essa vela confirmando alta, na próxima a gente pega uma compra tá família, aqui é volatilidade, essa vela representa volatilidade no preço, a gente não faz nada nela, deixa ela quieta, a gente precisa de um esticamento de vela, numa região bem interessante, que a gente tem no GBPJPY, uma compra bem interessante tá, e aqui também ó, no GBPUSD né, esses dois gráficos aí, tá bem interessante tá, vai ter notícia 2 estrelas, Bull Trader, OB, deixa eu dar uma olhada, 19 minutos cara, pra notícia, 19 minutos tá família, essa notícia tá onde o Bull Trader, aqui pra mim tá, ah 2 minutos, mas é qual pá, fala pra mim, qual pá que é a notícia, qual pá que é a notícia, fala pra mim, 9 minutos no euro, USD, quantos minutos pra notícia, 9? é porque pra mim, não tá aparecendo essa notícia, ah apareceu agora, é porque ficou atualizando né, 7 minutos no USD família, esquece então, isso mesmo, notícia família, queria uma compra aqui ó, já tava até de olho já, nessa região aqui ó, pegar uma compra, áudio JPY, tá bonita hein, família notícia, vamos segurar né, CHFJPY, você tem? o Lucas perguntou lá no Meet, o CHFJPY, CHF, deixa eu ver aqui, não cara, na binômio tem uns pares, que é diferente daqui né família, CHF, não tem não, tem euro, CHF, se quiser eu analiso pra você, meu brother, eu não sei se der a compra onde ela tá aí, mas tá na intercalação, intercalação é, explosão do preço, mas a região é boa de suporte, tem, tem pares diferentes mano, pares diferentes, gente, tamo junto Renan, rapaziada que foi chegando na live agora, deixa o like aí rapaziada, deixa o like pra fortalecer, ontem a nossa live caiu né família, fiquei tristão que a nossa live caiu família, quem não é inscrito no canal, se inscreve tá família, em breve vou tá fazendo um sorteio, entra no grupo do Telegram tá família, que lá eu vou colocar um, uns links de PDF, pra poder ajudar a galera, beleza, 880 inscritos, falta 20 pra gente bater 900 família, B3, 5G3, mini dólar, vamos aguardar, como a gente vai ter live no TC, tá rapaziada, como a gente vai ter live com o Cielo Trader né família, o Cielo é um parceiro, família, vamos colocar, vamos esperar um pouco a notícia, porque a notícia daqui é 5 minutos né, é duas notícias né família, não é nenhuma, é duas, de dois touros, então vamos aguardar né família, vamos aguardar, controla a ansiedade, controla a ansiedade aí, vamos aguardar né, galera que tá no Telegram aí ó, o Cleito Melo, o Cleito Melo também me acompanha já, quem entrou no grupo aí ó, Júnior 21, Lima e Fábio da Silva, seja muito bem-vindo tá irmão, seja muito bem-vindo, e a galera que não entrou no grupo do Telegram, tá perdendo, tá perdendo, vamos aguardar alguns minutinhos aí, aí a gente pega uma entrada, 16 pessoal no Meet, então era só de boa no Meet né, live amanhã tá, amanhã a gente tem live, beleza, 8 horas da manhã, amanhã a gente tem live família, eu só pego a entrada família, a partir né, depois de 10 minutos após a notícia, eu pego a entrada, galera do Meet aí ó, quiser, Samara Reis aí, eu acho que o Samara Reis levantou a mão, tamo junto todo mundo aí, rapazes, quem bateu o método vazem, dá pra contar demo, senta o dedo no like rapaziada, a gente tem uma entradinha bem interessante aqui, mas a gente tá em notícia né família, não tá, legal né, intercalação também, tá família, tamo junto Renan, valeu família, Renanzão aí também, tamo junto caramba, pera, tem esse dia alta, suporte, a gente tem um suporte aqui interessante hein família, pra próxima vela hein, lembrando que a gente tá em notícia né, mas se a próxima vela voltasse aqui, seria nada mal né, região de suporte, coincidindo com uma resistenciazinha, tamo com o pivô de alta, claro aqui, clássico, essa vela aqui demonstra a indecisão do preço, mas o preço rejeitou a baixa, mostrando que não fosse a compradora, se a próxima vela tocasse aqui, seria uma compra tá, lembrando que ainda tem até 38 da FIBO de confluência né irmão, 38 da FIBO de confluência aqui ó, já até sei de olho já, mais ou menos a FIBO, já consigo notificar com mais facilidade, que aqui tem a 38 da FIBO, então a gente tem aqui, 38 da FIBO, média, LTA, pivô de alta, e retração, e suporte, só aí a gente tem confluência suficiente, pra nos dizer que essa região é interessante, aqui seria uma venda, se não tivesse notícia, porém a gente tem intercalação de preço, uma, duas, três, quatro, é a quinta vela, daria pra pegar aqui, é uma venda, por ser a quinta vela, daria pra pegar, como faz isso, como assim Lucas, como faz isso o que, a UJPY, pegou retração bem na taxa marcada, o qual? O ódio da PY? aqui, né, ah, tinha uma região minha aqui, aqui, tem uma região minha aqui também, porém tem notícia, não é irmão, notícia não tem como pegar isso, não é perigoso, vamos aguardar, vamos aguardar, vamos aguardar, vamos aguardar, rapaziada, Lidiane, abraço Lidiane, me marca no Instagram lá, rapaziada, a gente vai ter live amanhã, tá, amanhã 8 a gente tem live, a Maury começou a seguir nós aí, tamo junto, mano, vamos esperar mais 5 minutos, rapaziada, a gente entra com tudo no mercado, quebrando tudo, 44 pessoas na live, aí não pode comentar não, como assim, vamos aguardar, rapaziada, de fato a gente tem um suporte bem forte aqui, o preço veio nessa região, não conseguiu ultrapassar, vela de força, se não for, se tiver esse pavio aqui, daria para comprar, também a gente está em notícia, tem que ficar esperto, olha, é isso aí, notícia é isso aqui, olha, a vela como é que vem com tudo, rasgando tudo, rapaziada, compra aqui, seria nada mal, vamos aguardar, aqui onde essa vela está tocando, é uma taxa muito boa, se não tivesse notícia, ela compra, sem dúvida nenhuma, compra, aqui eu entro com 100 pila, nessa taxa aí, 61.8, LTA, média, esticamento de vela, retração, tendência de alta, só que notícia é complicada, né, fera, mas, mesmo assim, acredito que ela vai respeitar, deixa o like, rapaziada, deixa o like, ó, quem não deixar o like, vai pegar a delay na live, vai pegar a delay na live, vai pegar a loja, rapaziada, deixa o like, ó, região muito boa, que pena que ela está em notícia, né, teria pago mesmo sem pila aí, ó, essa taxinha, ontem, ontem, nota 6, a gente pegou dois lojas, né, rapaziada, o PC foi feio, rapaziada, de cara, de cara, eu também não gosto de enrolar, para pegar a entrada não, se ver, eu já pego logo, pode ter, pode ter 5 minutos de live, se eu ver a entrada, eu já pego, irmão, tem uma galera que, ah, quando bater uma hora de live, eu pego a entrada, para segurar o pessoal, o público, mas comigo não tem essa não, irmão, bateu lá, já estou pegando, tchau, é, bateu lá, eu já estou pegando a entrada, e tchau, irmão, onde a vela bateu, rapaziada, o beck, aqui, a importância de você saber, colocar uma boa linha, tocou na ponta do pavio, se essa vela descesse um pouco, seria uma compra, porém, é uma vela de força também, queria apagar essa vela, até para final de vela, ela vai pagar, GBP, vela de força, rapaziada, quem chegou na live agora, deixa o like, rapaziada, deixa o like, deixa eu dar uma nadinha no bitcoin, aqui, bitcoin, quanto isso, rejeitou a baixa, pouco volume, bitcoin, é interessante, quem comprou, quem não comprou, outra 19, vai ter que comprar mais caro, comprar 20, bitcoin, está querendo fazer fundo duplo, uma figura gráfica bem interessante, se ele fizer fundo duplo, 25k é rápido para ele buscar, vamos dar uma olhada, vamos esperar, cinco minutinhos aí, rapaziada, e a gente volta a operar, né família, em breve, vou estar fazendo um sorteio no canal, amanhã a gente vai estar operando, na Cotex, vou deixar o link aí, tá rapaziada, na descrição, beleza, Vinícius Henrique entrou no grupo, seja muito bem-vindo irmão, estamos juntos, nossa comunidade está crescendo, rapaziada, fico feliz, só gente boa operando com a gente aí, só gente fera, futuros traders, né, Mercadinho tentou trolar a gente aí, mas a gente já, voltou para o cima, né família, vamos esperar aí, finalização dessa vela, na próxima a gente pega, vou tomar um cafezinho aqui, enquanto isso, o café está frio, aí família, café frio ninguém merece, café frio nem, café frio nem para o meu pior inimigo, café frio é muito ruim, família, pior que não tem nem um copo aqui, família, calma aí que eu vou pegar um copinho para tomar um café aqui e já volto, não sai da live não, cara, é assim, eu sei, rapaziada, eu sei que eu sou bonito para caramba, porque geralmente quando eu removo, quando eu tiro minha foto daqui da live, todo mundo sai da live, mano, calma rapaziada, já volto, só vou pegar um copo e já volto, porque eu vou pegar um copo, um proveito que eu tô pegado, mas aqui fala mesmo, mas cedo tem que ficaretью, isso eu pôr tá aí, mas cedo nem um copo, porque eu sampaário sozinha, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto